Aqui nós fomos na escola lá em Vendanova, que as crianças estão... Você acompanha a audiência pública da Comissão de Educação sobre a política de municipalização de escolas estaduais adotada pelo governo do Estado. Participantes denunciam que há escolas estaduais que já não estão fazendo matrículas nas séries iniciais do ensino fundamental. A preocupação é com o fechamento de turmas e de escolas. E nós passamos a transmitir, a partir de agora, direto do plenário da Assembleia Legislativa, a reunião ordinária desta quarta-feira. Pela manhã, houve uma reunião em que foram votados 21 projetos dos deputados e foi mantido o veto do governador a um projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa que exigia aviso de recebimento nas invasões, nas infrações de trânsito enviadas pelo DETRAN através dos correios. Agora, à tarde, nessa reunião das duas da tarde, também na reunião das seis da tarde, está prevista a votação de outros 25 projetos de lei. A reunião foi aberta pelo deputado Antônio Carlos Arantes e, neste momento, o deputado Charles Santos faz a leitura data da reunião anterior. Vamos acompanhar. Passa-se a segunda parte da reunião em sua segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase, momento em que o presidente suspende a reunião por 30 minutos para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reaberto os trabalhos, vem à mesa e é submetido a votos e aprovado o requerimento do deputado Tadeu Martins Leite, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que os projetos de lei números 2.732 e 699 de 2015 e o projeto de lei complementar 4 de 2019 sejam apreciados em último lugar nessa ordem. Anunciada a discussão em turno único do veto número 3 de 2019, a presidência nos termos do parágrafo 2º do artigo 145 do regimento interno designa relator da matéria o deputado João Magalhães, que emite seu parecer após o que tem a matéria sua discussão encerrada. A seguir é o veto submetido à votação nominal, quando se constata que votaram apenas 36 deputados, número insuficiente para a votação, motivo pelo qual o presidente a torna sem efeito. Nesse passo, a presidência, nos termos do parágrafo 4º do artigo 249 do regimento interno, suspende a reunião por quatro minutos para que se configure o quórum necessário para a votação. Reabertos os trabalhos, é o veto submetido à nova votação nominal e mantido com 51 votos favoráveis e nenhum contrário, ficando, portanto, mantido em turno único o veto número 13 de 2019. Ato contínuo é submetido à votação nominal e aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 309 de 2015, na forma do substitutivo número 1, anunciada a votação em primeiro turno do projeto de lei número 1938 de 2015, são submetidos à votação nominal, cada um por sua vez, sendo aprovado o substitutivo número 2, salvo emenda, este prejudicando o substitutivo número 1 e rejeitada a emenda número 1, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei 1938 de 2015, na forma do substitutivo número 2. Na sequência, são submetidos à votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em primeiro turno, os projetos de lei números 5.278 de 2018, na forma do substitutivo número 1, 5.325 de 2018, na forma do substitutivo número 1, e 5.487 de 2018, na forma do substitutivo número 1. Anunciada a votação em primeiro turno do projeto de lei número 1069 de 2019, vem à mesa e é submetido a votos e aprovado o requerimento do deputado João Magalhães, solicitando a inversão na preferência da votação, de modo que o projeto original seja apreciado em primeiro lugar. Isto posto, são submetidos à votação nominal, cada um por sua vez, sendo aprovados o projeto, salvo emendas, este prejudicando o substitutivo número 1 e as emendas números 1 e 2, e rejeitada a emenda número 3, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei 1069 de 2019, com as emendas número 1 e 2. A seguir, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em turno único, o projeto de lei número 3002 de 2015, com a emenda número 1, e em segundo turno, os projetos de lei números 1072 de 2015, na forma do substitutivo número 1, ao vencido em primeiro turno, 2.553 de 2015, na forma do vencido em primeiro turno, 5.498 de 2018, na forma do vencido em primeiro turno, com a emenda número 1, 481 de 2019, na forma do vencido em primeiro turno, 600 de 2019, na forma do vencido em primeiro turno, 668 de 2019, na forma do vencido em primeiro turno, e 679 de 2019, na forma do vencido em primeiro turno. Após declaração de voto do deputado Alencar da Silveira Júnior, o presidente registra a presença em plenário do deputado federal Bilac Pinto, secretário de governo do Estado. Nesse passo, são submetidos à discussão e votação nominal, e aprovados, cada um por sua vez, em primeiro turno, os projetos de lei números 1069 e 1856 de 2015, este, na forma do substitutivo número 1, anunciada a discussão em primeiro turno, do projeto de lei número 2781 de 2015, e tendo esta sido encerrada, são submetidos à votação nominal, cada um por sua vez, sendo aprovados o projeto, salvo emendas, e as emendas números 3 e 4, estas prejudicando as emendas números 1 e 2, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno, o projeto de lei número 2781 de 2015, com as emendas números 3 e 4. Ato contínuo, são submetidos à discussão e votação nominal, e aprovados, cada um por sua vez, em primeiro turno, os projetos de lei números 2911 de 2015, na forma do substitutivo número 2, este prejudicando o substitutivo número 1, 3.678 de 2016, com as emendas número 1, 3.967 de 2016, com a emenda número 1 e 3.982 de 2017, na forma do substitutivo número 1. Na sequência, faz uso da palavra para declaração de votos, o deputado Cássio Soares, após o que a presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos, e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados, para a ordinária, de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a extraordinária também de hoje, às 18 horas, nos termos do edital de convocação, levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputado Charles Santos. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Com a palavra, o primeiro secretário, Tadeu Martins, para a veitura, para proceder à veitura das correspondências. Obrigado. Mensagem do Excelentíssimo Governador do Estado, Romeu Zema, mensagem número 54 de 2019, encaminhando o Projeto de Lei Complementar, número 28 de 2019, que altera a Lei Complementar, número 138, de 28 de abril de 2016, que dispõe sobre a licença para tratamento de saúde dos servidores atingidos pela decisão do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, número 4.876, e da outras providências. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Pela ordem? É, pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Virgínio Guimarães. Eu queria comunicar à Casa que a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamento votou, agora, no intervalo entre as duas reuniões desse plenário, nós votamos o Projeto 1014, que prorroga a cobrança do ICMS em 27% das telecomunicações, além do adicional de 2% também do ICMS para o Fundo de Combate à Pobreza, sobre os supérfluos. Eu tinha, senhor presidente, preparado... Esse projeto chegou à Comissão de Fiscalização de Fiscalização, que é própria disso, é entrada de ICMS. Eu estou falando da Comissão de Finanças e Orçamento e Tributação. Foi um dia lá, um dia, um dia. Eu tinha seis emendas preparadas, deixei estar aqui o presidente chegando. Eu estou anunciando aqui, presidente, o que ocorreu na nossa comissão. Eu quero registrar aqui em plenário que eu tinha seis emendas para apresentar. Naturalmente, não poderia fazê-lo só no dia de hoje. Porque o locus adequado para apresentar seria a comissão. E esse projeto ficou lá apenas um dia. Sabe por quê, senhor presidente? Porque nós temos, na Constituição brasileira, além da chamada anualidade, você tem que ser de um ano para o outro, a cobrança, o aumento de tributos. Nós temos também a anterioridade, que são os 90 dias que antecedem. Essa anterioridade, para o início em janeiro, já vem sendo corroída pelo tempo que foi gasto, pela comissão, onde ela ficou, esse projeto de lei ficou praticamente um mês. A comissão que analisa as relações do contribuinte com o fisco. Não sei exatamente o que tem a ver a elaboração de leis sobre a tributação com essa comissão que cuida das relações do fisco, de educação fiscal, da população. Mas se lá permaneceu durante esse período, o que representa, pegando os dados do ano passado, senhor presidente, pegando os dados do ano passado, deputado Tadeu, representa 850 milhões, que foi o ano passado, um mês de atraso, representa 70 milhões. 70 milhões que foi o prejuízo oferecido por essa maneira de colocar em votação, de atribuir a essa comissão esse poder de segurar esse projeto de lei por um mês. Eu falo isso, senhor presidente, que eu quis ajudar, deixando para oferecer as emendas, que vêm a tornar mais robusta a cobrança. Eu sou favorável a lutar pelo equilíbrio fiscal. E para não oferecer um prejuízo adicional, fiz questão de deixar para um outro momento onde essas emendas poderiam ser analisadas sem causar o mesmo prejuízo. Aproveito para saudar aqui o presidente Agostinho, que chega aqui. Essa colaboração que temos, não ao governo, mas a Minas Gerais, não ao governo, mas o equilíbrio fiscal, na convicção de que conseguiremos que essas emendas serão devidamente analisadas. E mais, deputado presidente, e mais. Eu tive a oportunidade de discutir ao longo do tempo aqui com uma pessoa olhana, uma pessoa cheia de cordura, uma pessoa maravilhosa no trato, no trato pessoal, mas não no trato de tratar as coisas, que é o secretário de obras desse governo, um governo que tem um excelente secretariado na área econômica em que eu convivo, um excelente secretariado, na área do governo, nós conhecemos o Bilac, mas, presidente, ser tratado, como fui tratado, de segurar projetos, quando precisamos de segurar para o governo, buscar fontes de receita, combinar e não cumprir nada, zero para o Norte de Bira, zero para a Bocaiúva, zero para o Curvelo, zero de obra para todo lugar. Senhor presidente, eu quero agora, não é oferecer um prejuízo de 70 milhões, não, é de um custo de um milhão por mês durante uma coisa prevista, no pedágio que está prevista, previsto, o desconto promocional, que é um milhão por mês, seis meses, são seis milhões, é menos de 10% do prejuízo que o governo tomou com o atraso de um mês. Senhor presidente, a arrecadação vai começar só em fevereiro, esse período que o projeto dormitou naquela comissão, senhor presidente, é um dozeavos, um dozeavos de 850, são 70 milhões. Senhor presidente, combinei com o vossa excelência, mas agora eu faço questão, eu não aceito que sejamos tratados dessa forma. O deputado que está ao seu lado aí, deputado Tadeu Leite, acompanhou o que ocorreu naquela ocasião. O deputado Guilherme da Cunha, todos os passos que foram dados. Senhor presidente, não existe essa possibilidade de um tratamento dessa forma. Não existe essa possibilidade. Eu sou uma pessoa que tem responsabilidade com o Estado. Eu passei minha vida metade como governo, metade como oposição, minha vida parlamentar. nunca tive uma atitude destrutiva nas comissões que fiz parte, sempre, de finanças, tributação e orçamento. Mas nunca vi, nunca vi numa vida parlamentar algo semelhante ao que eu passei, ao que eu passei, ao destrato que tive, que eu vi aqui nessa... Nunca vi. Gostaria depois, pessoalmente, na raba, vossa excelência, sobretudo, na presença das pessoas que conhecem tudo. E viram 70 milhões de prejuízo. Eu quero ver quem vai negar a população do Norte de Minas um bízero desconto de 6 milhões, que é o milhão por vez apenas no desconto dado ali naquela arrecadação. Senhor presidente, por isso, eu peço encarecidamente a vossa excelência. Eu que abdiquei hoje dos prazos de apresentação de emenda para não atrasar. Espero não precisar de fazer isso mais. Espero não fazer mais. que eu tenho certeza que esses projetos serão colocados em votação da mesma forma que as emendas serão analisadas. Não quero que sejam aprovadas. Não vou colocar faca no pescoço de ninguém. Não vou obrigar ninguém a aprová-las. Nem o projeto, nem as emendas. Mas eu quero, pelo menos, ter oportunidade de defendê-las e vê-las votadas aqui nesse plenário. Com a palavra, deputado Bartô. todos os oradores, portanto, abriram mão de sua palavra aqui no plenário para que possamos passar a segunda parte da reunião. Uma vez que os oradores abriram mão de usar a palavra, passamos a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Comunicação da presidência. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno, os requerimentos de números 3.699 de 2019 da Comissão de Direitos da Mulher, 3.700 a 3.705 e 3.711 de 2019 da Comissão de Transporte, 3.706 de 2019 da Comissão de Segurança Pública. Publique-se para os fins do artigo 104 do regimento interno. As comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria na seguinte reunião. Comissão de Administração Pública, reunião ordinária de 29 de outubro de 2019 e Comissões de Administração Pública de Agropecuária, de Desenvolvimento Econômico e de Transportes, reuniões ordinárias de 5 de novembro de 2019. Ciente-se, publique-se. Esgotada a matéria destinada à primeira fase, a presidência passa a segunda fase da ordem do dia com a discussão e votação da matéria constante na pauta. A presidência informa ao plenário que fez retirar da pauta desta reunião a matéria apreciada na reunião extraordinária realizada hoje pela manhã. Vem à mesa requerimento do deputado André Quintão que requer nos termos regimentais a inversão da pauta desta reunião de modo que o projeto de lei complementar número 4 de 2019 seja apreciado em último lugar e que o projeto de lei de número 5.161 de 2018 seja apreciado em penúltimo lugar. Em votação o requerimento as senhoras deputadas e senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontra aprovado. Discussão em segundo turno do projeto de lei solicito para recomposição de quórum ao primeiro secretário deputado Tadeu Martins que faça a chamada para recomposição de quórum para votação. Deputado Antônio Carlos Arantes Cristiano Silveira Alencada Silveira Júnior Carlos Henrique Arlen Santiago Ana Paula Siqueira André Quintão Andréia de Jesus Bartô Beatriz Serqueira Betão Betinho Pinto Coelho Bosco Braulio Brás Bruno Engler Carlos Pimenta Cássio Soares Celinho Sintrossel Celise Laviola Charles Santos Cleitinho Azevedo Coronel Henrique Coronel Sandro Neste momento está sendo feita a recomposição de quórum a chamada aqui no plenário da Assembleia para ver se há o quórum para continuidade das votações 25 projetos estão em pauta na tarde de hoje outros 22 foram votados na manhã de hoje e sobre esse processo de votações hoje aqui no plenário eu converso agora com o jornalista Marco Antônio Soalheiro Marco Antônio um dia intenso de votações aqui no plenário a maioria projetos de deputados mas também um veto Boa tarde Maria Cláudia boa tarde a todos que nos assistem pela TV Assembleia de fato os líderes e a mesa diretora programaram esta quarta-feira para ser dedicada inteiramente a votação de projetos sobretudo de autoria dos próprios parlamentares pela manhã foi apreciado inicialmente o veto do governador Romão Zema que trancava a pauta de plenário esse veto foi a uma proposição que previa o envio pelo DETRAN de informações relativas a notificações de multas de trânsito esse envio pelo correio o veto total do governador foi mantido por unanimidade dentro de um acordo firmado pelos deputados e em seguida foram apreciados vários projetos de autoria de deputados alguns deles em segundo turno que já ficaram prontos para sanção agora na parte da tarde está sendo feita essa recomposição de coro para que a votação seja reiniciada ainda temos então 25 projetos de autoria de deputados esperando aguardando apreciação possivelmente ainda nesta tarde agora Marco Antônio é a votação desse veto também dos projetos dos deputados ela abre espaço aqui na agenda do plenário para o recebimento e para a votação dos projetos do governo como é que está isso tem projetos também do governo o Nióbio os recebíveis antecipação dos recebíveis do Nióbio é o projeto de autoria do governo que está mais encaminhado para a votação num período mais curto de tempo é de fato essa antecipação de recebíveis do Nióbio é uma grande aposta do executivo para tentar colocar em dia o pagamento do funcionalismo até o fim do ano e esse projeto ele já passou pela comissão de Constituição e Justiça pela comissão de Administração Pública mas ainda passará pela comissão de Minas e Energia a partir de um requerimento que foi aprovado ontem deve inclusive ser feita uma audiência pública sobre essa proposta da comissão de Minas e Energia e também pela comissão de fiscalização financeira e orçamentária o projeto tem que passar por esses dois colegiados a expectativa do líder do governo Luiz Roberto Carneiro segundo ele declarou à imprensa de que esse projeto possa ser apreciado no plenário possivelmente a partir da semana que vem depende do ritmo com que ele for apreciado nessas comissões pendentes e o governo está apostando neste projeto para conseguir regularizar a situação pagar o 13º alegação do governo e voltar a pagar todo o funcionalismo no quinto dia útil do mês possivelmente no mês de dezembro vamos ver se isso será possível as outras propostas que o governo encaminhou referentes à adesão ao regime de recuperação fiscal devem seguir uma tramitação normal na casa serem extensamente debatidas pelas comissões e não há ainda perspectiva de que elas cheguem ao plenário Marco Antônio muito obrigada pela sua entrevista e a gente segue aqui acompanhando a reunião de plenário da tarde desta quarta-feira que tem 25 projetos de deputados em pauta vamos acompanhar João Magalhães João Vitor Xavier Leninha Léo Portela Leonidio Bolsas Marquinhos Lemos Mauro Tramonte Neilando Pimenta Professor Clayton Professor Wendel Mesquita Rosângela Reis Sávio Souza Cruz Tiago Cota Tito Torres Ulisses Gomes Presidente nós temos 46 senhores deputados e senhoras deputadas portanto a número regimental para a votação chega também à mesa requerimento do deputado André Quintão que solicita a inversão da pauta de modo que o projeto de lei número 699 de 2015 seja apreciado como antepenúltimo lugar da pauta em votação requerimento os deputados e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado discussão pela ordem com a palavra pela ordem deputado André Quintão presidente nessa retomada dos trabalhos da tarde eu queria que me dirigia ao líder de governo deputado Luiz Humberto Carneiro inclusive em nome do bloco democracia e luta mas tem certeza também do conjunto dos deputados e deputadas desta casa nós estamos vivendo um processo bloqueado em face de ausência de negociação efetiva entre os trabalhadores e trabalhadoras da CEMIG com a direção nós sabemos a importância da CEMIG para o estado de Minas Gerais nós sabemos a importância dos seus trabalhadores e nós sabemos sobretudo a importância do diálogo a greve é um instrumento absolutamente legítimo é uma resposta dos trabalhadores às suas reivindicações e eu pediria ao líder de governo deputado Luiz Humberto já fiz hoje pela manhã fiz inclusive diretamente com o líder com o secretário de governo Bilac para que a direção da CEMIG pudesse investir num diálogo sério numa negociação séria e não na subtração de direitos de benefícios conquistados ao longo dos anos nós sabemos que não é uma questão que está aqui na pauta de hoje mas aqui é a casa onde ecoam também os interesses dos servidores das políticas públicas então reitero aqui para que o líder de governo deputado Luiz Humberto Carneiro pudesse aí fazer essa mediação como sempre todo líder de governo faz e que propiciasse que a CEMIG retomasse as negociações com o CIM de Eletro e com os trabalhadores e trabalhadoras da CEMIG muito obrigado presidente pela ordem deputado Raul Belém em seguida deputado presidente eu quero aqui da mesma forma que o deputado André Quintão reiterar o pedido ao líder do governo deputado Luiz Humberto para que convença o governo do estado a ter uma fala com a presidência da CEMIG para que retorne a conversa sobre o acordo coletivo dos trabalhadores da CEMIG nós sabemos que isso é extremamente importante é uma coisa que foi definida de uma forma unilateral e é preciso sim ouvir os trabalhadores da CEMIG sobre os seus direitos sobre as suas propostas nós estamos num momento que nós não podemos ser intransigentes então eu peço ao nosso líder do governo que possa nos atender para que retorne o diálogo em relação ao acordo coletivo de trabalho dos servidores da CEMIG senhor presidente com a palavra pela ordem deputado Betão senhor presidente eu vim aqui também para reforçar as falas dos deputados André Quintão e Raul Belém com relação a essa questão das negociações dos trabalhadores do sindicato dos trabalhadores da CEMIG com a direção da CEMIG porque chegou um momento que está se utilizando da pior forma possível que é não estender a data base da categoria isso no meu entendimento é uma covardia porque quando você tem a data base garantida você prolonga a discussão dando tranquilidade para os trabalhadores de que o acordo coletivo vigente está valendo então faço um apelo também aqui ao líder do governo um apelo também ao representante do partido novo o deputado Guilherme Cunha que possa estar levando essa discussão até o governador e a direção da CEMIG para que seja garantida a data base e que se continuem as negociações obrigado pela ordem com a palavra pela ordem deputado Alencar da CEMIG presidente eu não vou longe e já ouvi aqui nesses anos todos que nós temos de assembleia exativa a assembleia sempre exigiu do governo porque quem manda na CEMIG é o governador quem fala para a CEMIG é o governador então está na hora do governador chamar o presidente e falar presidente nossos funcionários de Minas não podem ser tratados desse jeito não Minas Gerais não está acostumado com isso todas as conversas que foram feitas até hoje com os servidores com a CEMIG foi feita agora nós temos um governo que só fala mal da CEMIG só não quer saber de funcionário efetivo não quer saber e quer vender a CEMIG é o prejuízo e isso eu estou falando há muito tempo é o grande prejuízo para todos os mineiros eu acho que essa casa tem que pegar o líder do governo o líder do governo do partido do partido novo mostrar acima de tudo que em Minas nós fazemos política é conversando é acertando é mostrando o que pode ser feito e o que não pode ser feito não é falando assim nós não conversamos pronto e acabou empresário empresário faz isso com os funcionários dele que ele coloca na rua na hora que quiser agora com o funcionário público e com o funcionário efetivado da CEMIG isso ele não vai fazer não porque nós não vamos deixar eu sou patrão eu que mando eu que faço vai mandar em outro lugar Minas precisa de respeito Minas precisa de energia Minas conta com a CEMIG obrigado discussão em segundo turno do projeto de lei de número 2732 de 2015 do deputado Inácio Franco que declara patrimônio cultural do estado a feira de arte e artesanato da avenida Afonso Pena no município de Belo Horizonte a comissão de cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão em votação o projeto a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação Obrigado 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 Segunda chamada em votação. Segunda chamada em votação. Segunda chamada em votação. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada em votação. Você acompanha a votação em primeiro turno de um projeto de lei do deputado Duarte Bechir que autoriza uma doação de imóvel ao município de Piranguçu. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim. Meu voto sim também, presidente. Voto sim, senhor presidente. Voto sim do deputado Tadeu Martins, deputado Gustavo Santana, deputado Noraldino Júnior, deputado Raul Belém. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1 ao projeto de lei de número 4008 de 2017 em primeiro turno. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 4044 de 2017 do deputado Cássio Soares, que autoriza o poder executivo a doar ao município de Alpinópolis o imóvel que especifica. A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma de substitutivo número 1 que apresenta. A comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo 1 da comissão de justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação o substitutivo número 1. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada. Em votação. Você acompanha a votação em primeiro turno do projeto de lei do deputado Cássio Soares, que autoriza o poder executivo a fazer uma doação de imóvel ao município de Alpinópolis. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim 43 senhoras e senhores deputados, mais o voto sim do deputado Eli Tarquini e do deputado Gustavo Santana. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1 ao projeto de lei número 4044 de 2017 em primeiro turno. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 4.112 de 2017 do deputado Noraldino Júnior, que autoriza o poder executivo a doar ao município de Ribeirão das Neves o imóvel que especifica. A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo 1 que apresenta. A comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo 1 da comissão de justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação o substitutivo número 1. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada. Em votação. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei 4.112 do deputado Noraldino Júnior. O projeto autoriza o poder executivo a doar ao município de Ribeirão das Neves um imóvel com área de 835 metros quadrados para sediar a Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão das Neves. Votaram sim 44 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1 ao projeto de lei 4.112 de 2017 em primeiro turno. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 4.426 de 2017, deputado Gustavo Santana, que autoriza o poder executivo a doar ao município de Jacinto o imóvel que especifica. A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a emenda número 1 que apresenta. A comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da comissão de justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o projeto, salvo emenda. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo projeto com a emenda número 1. Segunda chamada, em votação. Você acompanha a votação em primeiro turno de um projeto de lei do deputado Gustavo Santana, que autoriza o poder executivo a fazer uma doação de imóvel ao município de Jacinto. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim, 46 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado o projeto, salvo emenda. Em votação, a emenda número 1 comparecer pela aprovação. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada, em votação. Em votação agora, uma emenda ao projeto do deputado Gustavo Santana, que autoriza o executivo a fazer uma doação de imóvel ao município de Jacinto. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim, 43 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem voto em branco, portanto está aprovada a emenda número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 4.455 do deputado Gustavo Santana, que autoriza o poder executivo a doar ao município de Nanuque o imóvel que especifica. A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a emenda número 1 que apresenta. A comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da comissão de justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o projeto, salvo emenda. A presidência vai submeter a matéria, a votação pelo processo nominal. Em votação. Em votação. Obrigado. Segunda chamada, em votação. Em votação neste momento, o projeto de lei nº 4.455, de 2017, de autoria do deputado Gustavo Santana. O projeto autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Nanuque um imóvel com área de 3.300 metros quadrados, que será destinado ao funcionamento da escola municipal Américo Machado, que já encontra-se operando no local. Votaram sim 46 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto, está aprovada o projeto salve-emenda. Em votação, a emenda nº 1 comparecer pela aprovação. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. O que é 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 o Segunda chamada em votação. 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 Em votação substitutivo número 2, a presidência vai submeter a matéria e a votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada em votação. Em votação o projeto de lei 4.734 de 2007 de autoria do deputado doutor Wilson Batista. O projeto torna obrigatória a notificação compulsória da neoplasia maligna no estado de Minas Gerais. A notificação compulsória é a comunicação obrigatória à autoridade de saúde sobre a ocorrência de suspeita ou confirmação de doença ou evento de saúde pública. Nela deverá constar o estágio clínico do câncer, inclusive o tamanho do tumor primário e a presença de metástase. Votaram sim 44 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 4.871 de 2017 do deputado Cristiano Silveira, que confere ao município de Lagoa Dourada o título de capital estadual do rocambole e da outras providências. A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a emenda número 1 que apresenta. A comissão de desenvolvimento econômico opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da comissão de justiça. Em discussão o projeto, com a palavra para discutir o deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu acompanhava, presidente, a sessão e a votação com tantos projetos importantes sendo votados, mas eu não poderia, presidente, deixar aqui de trazer também uma notícia tão importante para os servidores públicos, civis e militares do Estado de Minas Gerais. Ontem, presidente, o plenário estava um pouco mais vazio, porque havia um acordo de todos os líderes que ontem seria o dia da votação dos requerimentos que foram desdobramentos do Assembleia Fiscalia. Ou seja, todas as comissões aprovaram diversos requerimentos, todas. E ontem concentrou o dia para aprovar os requerimentos do Assembleia Fiscalia. Só que aí, presidente, nós tomamos conhecimento que o líder da minoria, o deputado Ulisses Gomes, do PT, aprovou o seguinte requerimento ontem, aqui nessa casa. O deputado que subscreve requer a vossa excelência, nos termos regimentais, do artigo 183 do Regimento Interno, que seja o projeto de lei 1205 de 2019, distribuída à Comissão de Minas e Energia para aparecer. Deputado Coronel Sandro, deputada delegada Sheila, deputado Bruno Engler, O que representa um processo de obstrução num projeto de lei que é a solução mais rápida possível para colocar em dia o pagamento no quinto dia útil de todos os servidores públicos, civis e militares. E aí, presidente, a gente tem tido com a vossa excelência o enorme respeito e deferência quando a vossa excelência pede, não só a mim, pede aos líderes e às comissões para que a gente faça sempre dentro de um acordo. Eu comecei a colher, deputado Dalmo, assinaturas para colocar esse projeto em caráter de urgência. Por quê? Numa linha de entendimento, o governo do Estado e a mesa da Assembleia, para que não tramitassem os projetos em caráter de urgência, mas para que os deputados pudessem apreciar de forma mais tranquila. Não foi isso que aconteceu no governo do PT. Eu já fiz o levantamento, são mais de 25 projetos em caráter de urgência que tramitaram nessa casa. Eu não vi aqui nenhum deputado da oposição, e eu compunho a oposição no governo passado, apresentando qualquer requerimento para que a PEC, a PEC que em tese garantiria o piso dos trabalhadores de educação, pudesse ter sua votação atrasada. Eu não vi nenhum requerimento para que o projeto que dava a recomposição nos salários dos profissionais de educação, por duas vezes, fosse aqui adiado. Aí, presidente, eu deparo com a aprovação que tinha um membro do PT sentado à mesa, presidindo os trabalhos, e o líder do PT. Ou seja, combinaram, enquanto V. Exª preside, eu apresento o requerimento. Não era o nosso colega Antônio Carlos Arantes que estava presidindo, que é de praxe. Quer dizer, então, que o PT não quer a aprovação do PL 1205, que vai colocar em dia o salário dos servidores públicos, civis e militares. Será que é isso que eu estou entendendo? É isso que eu estou entendendo aqui, com o requerimento do líder da minoria, o deputado Ulisses Gomes, porque não foi isso que eu ouvi do deputado André Quintão, o líder da oposição. Não foi isso que eu ouvi da deputada Beatriz Serqueira ontem, na comissão de administração pública. Tanto é que ela votou favorável e falou que o bloco que ela pertencia não faria nenhum tipo de obstrução. Isso aqui é obstrução, obviamente, com a roupagem de regimento interno. Eu sei fazer isso. Eu conheço bem o regimento. Eu sei utilizar o regimento para fazer isso. Olha, eu quero deixar claro para os senhores e as senhoras, eu não sou deputado à base de governo. Não existe nenhum deputado aqui, neste parlamento, que fez tanta oposição ao candidato, então, governador Romeu Zeno. Não existe. Eu fiz oposição, ferrei a ele na campanha. Agora, fazer oposição ao recebimento no quinto dia útil e o salário integral, eu vou dizer novamente o que eu disse semana passada. Não é salário de deputado que está parcelado. Não é salário de servidor do Legislativo que está parcelado. Não é salário dos membros do Judiciário e seus servidores que estão parcelados. Não é salário dos procuradores e promotores que estão parcelados. Não é salário dos conselheiros do Tribunal de Contas. Eu fiz um apelo. Nós temos que ter, no mínimo, dó dos servidores. Esse requerimento manda o projeto para outra comissão. Ou seja, não quer que aprove? Não quer que o governo consiga fazer a operação financeira para pagar os servidores em dia? Deputado Luiz Humberto não me pediu nada. O líder do governo não me pediu nada. Pelo contrário, ele disse ontem para mim, presidente, o deputado Luiz Humberto, Sargento Rodrigues, não apresenta o requerimento para pedir de urgência? Vamos aguardar o presidente? Disse isso da presença do deputado Alita Arquino ontem, do deputado João Leite, do deputado Dalmo, do deputado João Magalhães, da deputada Beatriz Serqueira, do deputado Oswaldo Lopes, que lá se encontrava na Comissão de Administração Pública. O deputado Luiz Humberto falou assim, deputado Sargento Rodrigues, não apresente o requerimento com pedido de urgência. Hoje o requerimento já tem mais de 30 assinaturas. E eu até parei de pegar as assinaturas. Por quê? Porque eu estava esperando o líder de governo sentar com o presidente da Assembleia. O deputado Dr. Alita Arquino disse, vou dar celeridade, mas aguardo o presidente chegar que nós precisamos conversar com ele. E ontem eu deparo, deputado João Leite, com esse requerimento. Eu estava aqui, ninguém obstruiu o aumento que foi dado aos professores e a professora. Ninguém, ninguém fez um requerimento, ninguém adiou nada, ninguém discutiu, ninguém caminhou. Mas por quê? Porque havia o interesse do primeiro secretário à época? Havia o interesse da bancada do PT? Que era governo? Não. Porque os deputados estavam na oposição, deputado Dalmo. Entendia que aquele não era o momento de obstruir, que aquilo era para os servidores da educação, que, portanto, não era o momento. E agora eu deparo com esse requerimento. Por isso, Dr. Alita Arquino, agora eu faço um apelo à Vossa Excelência, chame a comissão amanhã, eu tenho certeza que nós conseguimos ajudar da Coro, eu faço a substituição na comissão do senhor, porque agora nós temos mais uma comissão. E aí, nós temos que trazer agora, é todo o funcionalismo, deputada Rosângela. Vossa Excelência assinou comigo hoje o requerimento, e Vossa Excelência me disse o seguinte, esse requerimento seu, deputado Sérgio Rodrigo, é justo, tem que fazer isso mesmo. E aqui nós deparamos com esse requerimento. Aprovado na calada da tarde, não vou falar da noite, não, na calada da tarde, que havia um acordo entre todos nós, presidentes de comissões e líderes, para ontem, deputado Inácio, aprovar os requerimentos dos desdobramentos, a Assembleia fiscaliza, que é um ato do poder. E, obviamente, quando é um ato do poder, nós temos que entender que a Casa tem que dar o andamento do processo legislativo. Eu, sinceridade, presidente, eu estou muito triste, deputado João Leite. Sabe por quê? Ontem mesmo eu peguei a assinatura do deputado Virgílio Guimarães, que outros membros do PT não quiseram assinar. Mas ele falou, não, isso aqui é justo, eu assino. E assinou. O deputado Virgílio assinou conosco. Aí eu fico pensando, mas espera aí, não é possível? Não é possível que nós vamos... Eu quero saber onde é o seguinte, onde estão os defensores dos trabalhadores? Quem aqui é defensor de trabalhador? O servidor público não é trabalhador, deputado João Leite. Será que não é? Gente, quatro anos de salário parcelado não tem cabimento. Eu disse ontem na Comissão de Administração Pública, deputado Elismar, mas a senhora assinou o requerimento e disse, é justiça, me dá aqui que eu assino o requerimento de urgência. E aí, nós deparamos com essa situação, é algo inaceitável, Coronel Sando. É inaceitável. Eu vou repetir. O governador do Estado, ele colocou na mensagem, a aprovação desse projeto, permitirá pagar os servidores do 10º em uma parcela única em dezembro, colocar o salário dos servidores de forma regular no quinto dia útil. E aí, nós vamos fazer obstrução. Deputado João Leite, concedo uma parte à V. Exª. Deputado Sargento Rodrigues, realmente é um momento de perplexidade. Se tem algo que a Assembleia Legislativa deveria dar celeridade nesse momento, e nós que, de alguma forma, acompanhamos o cenário do Estado de Minas Gerais, o contato com os servidores, aquilo que aconteceu no governo passado, inclusive com os servidores que, com salário parcelado, iam para os consignados, e o governo passado não pagou os consignados. E Dona Geralda e outros servidores têm que recorrer aos filhos, têm que recorrer a não sei quem, porque já estavam no SPC, no Serasa, o nome dos servidores é para tudo isso. E agora tem uma proposta de ter os recursos para pagar os servidores, e ver uma manobra de obstrução. É aquele tiro nas costas que a gente não espera nunca. Estamos todos aqui. Fui conversar com o meu querido amigo ali, Tarquin. Nelly, estamos firmes, não estão não, não estão não, porque tem um pedido para passar por outra comissão. Eu estou pronto, nosso time na fiscalização está pronto, mas deram contorno. Nessa altura, é claro que minha família está cheia de servidor, tem uma pressão grande. Eu vou me escrever para discutir também, mas eu queria fazer uma sugestão, que o presidente da Assembleia suspendesse a reunião, para que a gente buscasse o entendimento, para não ter necessidade de ficarmos aqui duas horas, não vamos conseguir, nós vamos perder o coro, temos votações, tem inclusive projeto de meitoria, que está na pauta, eu abro mão, não tem que votar, não tem que votar esse projeto, mas é inaceitável esse tipo de coisa que acontece no parlamento, ainda mais no momento desse, nós estamos trabalhando com a situação de pessoas que estão passando necessidade nesse momento, e nós vamos aceitar isso? Então, a minha sugestão, deputado Sargento Rodrigues, sei que V. Exª é uma pessoa de diálogo, que o presidente suspendesse e que buscássemos um entendimento. Obrigado. Obrigado, deputado João Leite. Eu vou fazer um apelo ao deputado Rafael Martins, que acabei de tomar conhecimento, é o presidente da Comissão de Minas e Energia. Quem sabe ele pode chamar uma reunião extraordinária amanhã, às 15h30 horas, que eu vou lá. Tenho certeza que outros colegas e deputados que assinaram o requerimento comigo, que são mais de 30, vão lá ajudar. Vão lá ajudar. Enquanto a gente ouve o presidente, por deferência, não apresenta o requerimento a pedido do líder de governo, do presidente, para que a gente busque uma solução, a gente vai tomando pernada do outro lado. E é isso, deputado Luiz Huberto. Vossa Excelência fez um apelo público. Não foi escondido, não. Vossa Excelência estava na comissão ontem. Na hora que o presidente da comissão, o deputado João Magalhães, passou a falar a Vossa Excelência. Vossa Excelência falou abertamente, não. Nós estamos aguardando a chegada do presidente da Assembleia. Vamos sentar com ele, doutor Elita Arquini também. E vamos costurar aqui um acordo. Olha, eu vou repetir, eu não sou deputado à base de governo, não quero ser deputado à base de governo. Mas isso é questão de justiça, deputado Rosângelo. É justiça. Será que as pessoas não estão entendendo que o servidor quer receber um quinto dia útil? Ou a Assembleia quer ser sitiada pelos servidores? Porque talvez a Assembleia queira. E, para fazer isso, eu consigo rapidamente. Eu consigo chamar a manifestação e colocar aqui 10 mil pessoas. Eu consigo rapidamente. É só dizer, olha, o líder da minoria está, o PT, com a minoria, está obstruindo. E vocês têm vindo para cá. Talvez seja por isso que alguns membros do PT não quiseram assinar o requerimento de pedido de urgência. Concedo uma parte ao nosso deputado Vigilio Guimarães. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Eu queria, Rodrigues, primeiro esclarecer que não falo aqui em nome do deputado Ulisses, sequer da bancada que não participei de discussão sobre o tempo. Mas falo aqui, talvez, com alguém que tenha o conhecimento de tramitação e de preocupação com a celeridade e a segurança. Duas coisas têm que conviver nesse processo. Hoje pela manhã, felizmente, antes dessa informação, na nossa comissão de fiscalização financeira e orçamentária, o nosso presidente, doutor Elita Arquínio, apresentou dois ou três requerimentos para o governo visando os esclarecimentos a respeito desse projeto de lei e exatamente visando a segurança naquilo que votávamos aqui. Eu próprio, que já tinha preparado uma emenda visando o mesmo resultado de dar segurança àquilo que votássemos, já apresentei, discutindo a comissão, já apresentei com antecedência a comissão, as ideias que tenham a respeito da emenda que dá mais garantia para os servidores e para a casa nessa votação. Acho até, deputado Sargento Rodrigues, que como a Assembleia é uma parte importante, mas não é a única, a preocupação com a eventual atuação, seja do Ministério Público, seja do Tribunal de Contas, me parece ser uma preocupação, uma preocupação adequada para que nós possamos votar e ter os efeitos necessários. não haja no meio do caminho nenhuma outra ocorrência que possa criar obstáculo à execução desse projeto por parte do governo. Oportuno da sua parte, deputado Sargento Rodrigues, se dirigir aos dois presidentes, vejo ali o deputado Rafael, vejo aqui ao lado o deputado doutor Tarquínio, que poderíamos, com a mesma preocupação que orientou o nosso presidente, que procurou informações para dar segurança ao projeto, também, lá na outra comissão, com certeza o deputado Rafael vai providenciar para que, com rapidez, se colhe as informações necessárias do Tribunal de Contas, quem sabe até do próprio Ministério Público, para que a votação transcorra com rapidez aqui, mas com segurança quanto a aplicabilidade do resultado. Porque apenas a pressa aqui pode resultar num atraso futuro, se houver alguma outra interferência, legítima também, por outras fontes. Portanto, eu vejo aqui, sem nenhuma preocupação de responder, mas apenas de contribuir, dizer que nós podemos e devemos dar celeridade, fazendo as audiências que o deputado Tarquínio queria, que o deputado Ulisses pediu, e de posse disso tudo. Vamos votar um projeto adequado, rápido e, sobretudo, seguro para ser aplicado o quanto antes. Agradeço o deputado Vigílio Guimarães. Permite uma parte, deputado? Eu concederei, mas o deputado Coronel Sandro já está escrito antes. Vassalense, tem a palavra, deputado Coronel Sandro. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Realmente, o Brasil não é para amadores, não, deputado Sargento Rodrigues. Sargento Rodrigues. Nós... Eu quero só escrever... Posso falar? Está falando, o Sandro está falando. O deputado Coronel Sandro está fazendo uns, doutor Elie. Conceda, Vassalense. Eu vou ser breve. Olha, o que nós estamos discutindo aqui é a situação de servidores que já estão há anos recebendo salário parcelado, não têm a segurança de que vão receber o 13º salário, como aconteceu em anos anteriores, e quando se consegue uma alternativa, que isso está sendo negociado com o governo já há algum tempo, e V. Exª sabe muito bem disso, que nós participamos lá da mesma reunião, tratando das questões da segurança pública, e essa possibilidade, com a aprovação do Projeto 1205, estende a todo o funcionalismo público, o retorno ao quinto dia útil e o fim do parcelamento. Então, o que acontece? Um partido que passou aí anos no governo, se dizendo defensor do funcionalismo público, está aqui na Assembleia obstruindo os trabalhos para que o servidor público não receba o seu salário. E, engraçado, que a galeria está cheia ali de gente que veio aqui protestar, eu não vi uma vaia para esse partido. Nenhuma! Sabe por quê? Porque está tudo aparelhado, é um bando de pelego, que não defende funcionário público, não, só defende quem é da classe deles. Por isso, deputado Sargento Rodrigues, deve ficar bem claro, bem claro, que esse partido está aqui impedindo que os servidores públicos de Minas Gerais recebam os seus salários em dia, recebam o seu décimo terceiro salário. Então, isso não é oposição construtiva, não, isso é oposição ideológica. Esse partido, que é uma vergonha para o Brasil, está mostrando aqui, nessa casa, com esse requerimento para atrasar a votação do projeto, que ele não defende servidor público, não. Ele não defende ninguém, ele só defende, é o seu próprio projeto de poder. E o projeto de poder desse partido, apoiado pela pelegada, que só queima-mata, é escravizar a todos os brasileiros. Só que, aqui, não mais permitiremos isso. Nós estamos aqui para defender o funcionalismo, e estamos de peito aberto. Quem não concorda, que está em cima, vai, porque vai a de esquerdista, para mim, é bálsamo, é elogio. Eu me sinto fortalecido, e reforçado, toda vez que eu enfrento a pelegada, Deus aponta para mim e fala, você é o cara, e eu sou o cara, porque eu tenho coragem de vir aqui, e dizer a verdade, porque essa cambada, arrebentou o Brasil, nos últimos 30 anos, e vem aqui posar de mocinho, dizendo que defende o povo, defende o povo, ova nenhuma, não defende nem o funcionalismo público, que ele é eleitor cativo desse partido, e eles estão aqui, atrasando uma votação, que vai regularizar o salário, que bota comida, na mesa do funcionário, que bota leite, na boca das crianças, e que permite, que ele pague as suas dívidas. A galeria está impedindo o deputado de falar. Para encerrar, eu vou dizer, aqui, nós estamos defendendo o funcionalismo, o PT e a pelegada, não, e vai porque está muito fraco, babaca, e outra coisa, o Lula está preso, babaca, tem que ter ordem aqui, a galeria tem que dar liberdade ao deputado de fala. E vai votar 1.205 sim. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente. Palavra do deputado sargento Rodrigues. Presidente. Presidente. Pediu o nosso operador de sonho que me ajude, né? Presidente. Durante a fala do deputado coronel Sandro, V. Exª prestou alguma atenção? O deputado está sendo ofendido verbalmente dentro da casa. E aí, eu sugiro a V. Exª que assone a polícia legislativa para acompanhar de perto aqueles que estão agredindo os deputados durante o exercício do mandato dentro do próprio poder legislativo. V. Exª, é o presidente do nosso poder. V. Exª é aquele que pode determinar de imediato as ações da polícia legislativa. E nós não podemos aceitar. Aceitar que o deputado seja achincalhado aqui da galeria da forma que ele está sendo achincalhado. Eu tenho... Eu... Eu... Eu tenho... Presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Solicito... 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 Solicito as galerias... Solicito as galerias que mantenham a possibilidade dos deputados de se manifestarem nesta casa. todos aqueles... Todos aqueles que estão nas galerias são bem-vindos. São aqui recebidos sempre de porta aberta pelo Parlamento Mineiro. Mas é importante que os deputados tenham garantidas as suas possibilidades de fala. Quem está com a palavra é o deputado Sargento Rodrigues para discutir o projeto de lei de número 4.871 de 2017. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu não tenho pressa, não, presidente. Eu... Pois é. Eu não tenho pressa para fazer a discussão de matéria nenhuma. Porque na hora que terminar isso aqui eu discuto outro. E eu tenho uma hora para discutir e dez minutos para encaminhar. Eu não tenho pressa, não. Não tenho pressa. Já vou alertando os colegas deputados e deputadas. Faço isso aqui há 21 anos. Não tenho pressa para ir embora, não. Fique aqui na maior tranquilidade do mundo. Do mundo. Gosto demais do que faço. Faço com amor, com carinho, com lisura e faço com respeito. Agora, eu não vou, presidente, exercer a minha atividade com uma pessoa que ao dizer que aqui é a casa do povo o cidadão pode fazer qualquer tipo de intervenção e interferir naqueles que estão aqui na tribuna ou dentro do plenário fazendo a parte não permitindo que o deputado use aquilo que lhe é facultado pela Constituição da República. Os direitos e garantias assegurados aos parlamentares quer dizer, principalmente, deputado João Vitor, o direito à fala da tribuna onde ele está. Então, é necessário que as vaias podem ocorrer? Podem ocorrer. As críticas podem ocorrer? Podem ocorrer. Mas é necessário respeitar o contraditório. Respeitar o contraditório. Se o cidadão entende que ele tem aqui que debater com o deputado ele vai às urnas, disputa a eleição e entra aqui e faz o debate. Concedo a parte primeiro ao líder, deputado Cássio Soares depois o deputado João Vítio Xavier e em seguida o deputado Bruno Ema. Nobre colega, Sérgio Anto Rodrigues, presidente. Eu queria, na verdade, era um pela ordem aqui, Sérgio Anto. Sem tirar o mérito da discussão, do assunto tratado por V. Exª e por todos, mas nós temos uma pauta extensa aqui a ser cumprida, Sr. Presidente. Nós estamos perdendo o quórum e eu queria muito que a gente retomasse a questão das votações dos projetos, Rodrigues. Ainda que, em outro momento, a gente volte a discutir esse assunto tão relevante que é o que o senhor está discutindo. Mas, como regimentalista, nós estamos discutindo aqui o projeto 4.871 de 2007 e tem outros tantos projetos de deputados que estão aqui aguardando para serem votados. Então, eu faço esse apelo para que a gente vote a votação dos projetos que estão em pauta e depois, no momento adequado, a gente discuta novamente esse assunto de extrema relevância que V. Exª está tratando aqui nesse momento, Rodrigues. Vou responder, V. Exª, mas depois do a parte concedida aos colegas deputados. Com a palavra, Luiz Deputado João Vítio Xavier. Deputado Sargento Rodrigues, V. Exª sabe da admiração pessoal que tenho por V. Exª. Há dez minutos atrás, quando me pedia para assinar um projeto, disse que normalmente assino os projetos apresentados por V. Exª com muita tranquilidade, porque eu sei da sua boa fé, da sua boa índole, da sua boa vontade. Mas eu me sinto obrigado a vir aqui me manifestar nesse momento, porque o que me mantém nessa casa é a minha absoluta crença no espírito democrático. E faço um apelo à V. Exª, me preocupa muito quando o senhor usa o termo de Estado de sítio no Parlamento. O senhor utilizou agora há pouco, talvez não se lembre das suas palavras, mas o senhor falou que, se for necessário, se sitia essa Assembleia, se sitia. O Estado de sítio é uma coisa. Isso, mas o que está sitiado está sob o Estado de sítio. Isso é hermetêutica verbal. Agora, eu quero dizer aqui ao presidente da casa, à V. Exª, que, por mais nobre que seja uma meta, por mais nobre que seja um objetivo, nós precisamos preservar nessa casa, inclusive, nem em nossas falas, o princípio democrático da razoabilidade e do respeito. Porque aquilo que é dito por nós aqui transborda para as galerias e das galerias transborda para a sociedade. Quero dizer para a V. Exª, que tenho enorme respeito pela bandeira que o senhor aqui defende, pela sua história de lutas, pelo servidor público desse Estado. No dia 24 de junho, quando o senhor estava na porta do Palácio da Liberdade, essa data jamais será esquecida por mim, porque foi o dia do meu aniversário. E reconheço sua luta nesses 21 anos, sua importância para essa casa, mas eu acho que nós precisamos, como parlamentares que somos, e acredito aqui, sob maneira que, como democratas que todos somos, nós precisamos começar a nos policiar mais para que preservemos os princípios da Constituição Cidadã de 1988, que preza pelo amplo debate, pela discussão das ideias, pelo respeito ao contraditório, pelo respeito ao oposto. Muito provavelmente, em 99% das discussões que nós tivemos nessa casa, esse deputado que aqui vos fala esteve em frentes e em trincheiras opostas da bancada do Partido dos Trabalhadores, mas eu não posso deixar de reconhecer o direito deles de regimentalmente debater um projeto que consideram importante para o Estado de Minas Gerais. Isso é importante ser destacado e preservado. Quantas vezes eu vi V. Exª aqui nessa casa fazer obstruções legítimas, justas e contando com o nosso apoio. Eu, muito provavelmente, votarei a favor, pelo menos, dessa proposta do governo. Não sou da base do governo, sou um deputado independente, me baseio nessa casa pela discussão de ideias, aquilo que considero bom que vem do governo, voto a favor, aquilo que considero ruim, voto contra. Mas faço um apelo aqui, dentro do mais puro espírito democrático, vamos tentar todos nos policiar para que essa casa continue governável e para que essa casa exerça, presidente, o seu papel maior, que é de convergência das diferenças. Porque, em muito pouco tempo, dentro da inabilidade absoluta de um governo que é incapaz de dialogar com o Parlamento, se nós não exercitarmos o diálogo aqui, esse Estado está falido. Está falido do ponto de vista, não das finanças, porque isso já está há muito tempo, e nem sequer imputa essa responsabilidade a esse governo. Está falido do ponto de vista da construção democrática, que é o que me traz aqui nesse momento. Esse governo que aí está, até agora, não mostrou nenhuma capacidade de diálogo com a sociedade e com o Parlamento. E não acho que é justo trazermos uma responsabilidade para o Parlamento de uma incapacidade de diálogo desse governo, que até faça justiça. tem sido mitigada de algum tempo para cá pelo deputado Bilac, que é um parlamentar capacitado e que tem se esforçado para dialogar. Mas, não se conserta em poucos dias aquilo que vem errado há muito tempo. Então, não é responsabilidade desse Parlamento a absoluta incapacidade de diálogo do governo que aí está. Então, primeiro, para exigir celeridade em qualquer ação, eles primeiro têm que aprofundar a capacidade de diálogo com esse Parlamento de discussão de ideias. Então, de maneira muito respeitosa, mais uma vez, reafirmando minha admiração por Vossa Excelência, mas me preocupa quando o debate chega nesse limiar de discordância de ideias se transformar numa posição de um possível sítio do Parlamento do Estado. Por mais nobre que seja a vontade ou o objetivo, eu acho que nada é mais nobre do que a democracia em sua essência. Muito obrigado. Vou... Vossa Excelência trouxe aqui uma fala que não representa aquilo que eu disse. Fiz questão de pedir a assessoria da mesa porque existe uma previsão constitucional para o Estado de sítio. O Estado de sítio, deputado, não é isso. Quando eu falei para trazer os servidores para a Assembleia, era para acompanhar e pressionar. É legítimo a pressão democrática por par dos servidores. E não é de hoje. Eu fui vaiado aqui quando disse que a PEC que o senhor Rogério Corrêa apresentava naquele momento, a PEC era inconstitucional que eu tinha, mesmo assim, em respeito aos trabalhadores da educação. Tinha assinado, votado na comissão, ia votar em plenário. Eu fui vaiado aqui. E essas galerias estavam tomadas de todos os trabalhadores da educação. E nem por isso. Me referi ao artigo 137 do Estado de sítio. Estado de sítio é o que está acontecendo no Chile nesse momento. Lá, o presidente, não sei se a Constituição daquele país prevê os mesmos termos da nossa, o presidente da República pode ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional solicitar ao Congresso a autorização para decretar o Estado de sítio nos casos de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a eficácia de medida tomada durante o Estado de Defesa que antecede declaração de Estado de guerra ou resposta à agressão. Ou seja, é algo completamente diferente do que eu disse aqui na tribuna. O servidor vir para cá manifestar é um direito dele, tem que vir, tem que manifestar. Eu estou falando com a vossa excelência, eu falei assim, olha, a PEC é inconstitucional, não dá para fixar piso salarial dos professores por PEC estadual, porque deputado estadual não tem competência para alterar o artigo 37 da Constituição Federal. Os professores vaiaram, xingaram, acharam que a gente estava contra. Votou. Aplicou? Não. E se for o judiciário e vai ser aplicado, também não, vai tomar bomba. Por quê? Porque a lei é muito clara. Eu nunca vi deputado estadual impor alteração na Constituição da República. O que eu penso fazer? Momento adequado, deputado Cássio, eu estou esperando, estou esperando um momento adequado e pelo contrário, eu só estou vendo a coisa caminhar por rumo diferente, por rumo diferente. Olha, e eu faço um apelo à vossa excelência, deputado Cássio. Vossa excelência tem este deputado, o deputado Coronel Sandro, o deputado Bruno Engler, o deputado doutor Grilo, a deputada delegada Cheira, no mesmo bloco que vossa excelência lidera. Vossa excelência apoia o projeto. Eu sei que vossa excelência apoia. Só que nós precisamos que vossa excelência passe um pouquinho mais enquanto nosso líder. Um pouquinho mais. inclusive comece a conversar com os demais líderes e o presidente dessa casa dizendo, olha, lá no meu bloco eu tenho cinco deputados que estão em permanente contato com o governo buscando o cumprimento desses compromissos. Porque é nosso, estamos lá. Desde fevereiro. Desde fevereiro. É só o senhor perguntar aos demais colegas deputados. Então, momento adequado? Qual que é o momento adequado? É esperar o parlamento de encerrar e não ter condições de pagar os servidores, deputado Betinho? Vossa excelência assinou o requerimento comigo. Vossa excelência assinou e tantos outros assinaram. Deputado Noraldino assinou. Por quê? Porque vossa excelência entende o seguinte, vão resolver o problema dos servidores. O deputado Carlos Henrique assinou. Vão resolver o problema dos servidores. Aí vão, quer obstruir? Obstruir? Obstruir o regime de recuperação fiscal? Eu ajudo a obstruir? Que eu não concordo. Aí vão discutir a venda da Copasa, da CEMIG. Vamos? Mas nesse projeto, nesse projeto, deputado Rosângela Reis, que prevê, que dá a garantia do pagamento, não. Eu quero fazer aqui um apelo, deputado, vossa excelência, vossa excelência está me pedindo a parte? Você está desviando da matéria que está em votação, presidente. Olha, não é? Primeiro que vossa excelência tem que pedir a parte a mim. Não, eu sei, mas a parte você não vai conceder. E quem pode fazer isso é quem está presidindo o parlamento. Eu estou pedindo ao presidente, porque vossa excelência está desviando da matéria que está em votação. Eu gostaria, então agora nós vamos continuar a discutir todos os demais projetos. Eu pediria à mesa que traga o projeto que eu estou fazendo a discussão. Eu já falei, vossa excelência, eu não tenho pressa de fazer a discussão. mas desde que vossa excelência se atende ao projeto que está sendo votado. Presidente da Assembleia suspender a reunião e buscar um acordo, tudo bem. Então nós vamos discutir. Presidente, nós vamos fazer a discussão. Antes de passar a discussão, concedo uma parte ao deputado Bruno Engel. Deputado Sargento Rodrigues, primeiramente gostaria de parabenizar vossa excelência pelo posicionamento, me solidarizar aqui com o deputado Coronel Sandro, tentaram cercear o seu direito de fala que foi concedido pelos seus eleitores e ele tem legitimidade para aqui representá-los. E gostaria de falar aqui da importância desse projeto 1205. Vossa excelência foi muito feliz quando falou que desde fevereiro estamos negociando com o governo melhores condições para os servidores da segurança pública e o governo colocou nas reuniões que com a aprovação do projeto 1205 do adiantamento dos recebíveis da Codemig, eles vão fazer uma operação financeira que vai possibilitar colocar no quinto dia útil o salário não só dos servidores da segurança pública, mas de todos os servidores do Executivo Mineiro e também o pagamento do 13º em 2019. E só me resta aqui lamentar a covardia do Partido dos Trabalhadores que faz essa obstrução velada, não tem nem o peito de fazer uma obstrução objetiva como já foi feito por diversos parlamentares nessa casa que diziam vou obstruir porque sou contra, porque eles dizem ser defensores dos trabalhadores, dizem ser defensores dos servidores, mas são defensores da sua ideologia e do seu projeto de poder. E se for necessário obstruir um projeto necessário para que os servidores tenham o seu salário colocado em dia no quinto dia útil e possam receber ainda em dezembro do 13º, eles fazem essa obstrução mascarada aumentando o percurso do projeto fazendo com que ele seja aprovado mais tarde e que o governo não consiga pagar o 13º esse ano e não demore mais para colocar o salário no quinto dia útil. Agradeço o deputado Bruno Engler e indago ao deputado André que então se deseja fazer uma parte. Presidente Agostinho, deputado Sargento Rodrigues, vou tentar primeiro apoiar o projeto do deputado Cristiano porque de fato o município de Lagoa Dourada produz ótimos rocamboles, é geração de renda, é turismo, região próxima de São João del Rei. Então, parabenizá-lo, Cristiano. É o reconhecimento cultural e econômico. Com relação ao tema levantado por Vossa Excelência, eu vou tentar, vou repetir, com racionalidade e queria, se eu falar alguma coisa que não corresponder ao processo político, eu queria que o líder de governo viesse aqui se pronunciar. Nós fizemos uma reunião com os líderes, com alguns secretários do governo Zeman, no sentido de buscar algum nível de convergência em alguns projetos para auxiliar o governo, principalmente com receitas extraordinárias ao final do ano para o pagamento do 13º salário. O governo apresentou seis projetos, um que Vossa Excelência defendeu muito bem aqui, fundo estadual de segurança. O segundo projeto, fundo estadual de trabalho, emprego e renda, inclusive o projeto do Celinho Sintrocel foi apensado a ele, eu fui relator desse projeto, para receber recursos do FAT. Terceiro projeto, prorrogação de alíquotas adicionais sobre produtos superfluos que ancoram o fundo de erradicação da miséria e a prorrogação da alíquota adicional sobre telecomunicações. Esse projeto arrecadaria a partir do ano que vem, que agora ainda está em vigor, 850 milhões de reais. Quarto projeto, antecipação de recebíveis da Codemig. Quinto projeto, privatização da Codemig. Sexto projeto, autorização para adesão ao regime de recuperação fiscal. Nessa reunião, nós sinalizamos os líderes e no caso da oposição com ênfase que privatização da Codemig e adesão ao regime de recuperação fiscal, não seria conveniente fazer o debate esse ano porque poderia comprometer a votação dos demais projetos. Inclusive, se eu me estender, eu estou inscrito para discutir, eu reponho o tempo para a Vossa Excelência. Mas eu quero concluir, porque isso aqui é muito importante. Com relação aos quatro projetos, aprovamos aqui o Fundo Estadual de Segurança. Acelerei meu parecer e dei favorável, sendo líder da oposição, ao projeto do Fundo Estadual de Emprego e Renda. O Fundo de Erradicação da Miséria, eu vou dizer aqui com todas as letras, eu defendo o Fundo de Erradicação, eu defendo a prorrogação de alíquota sobre produtos superfluos, são 850 milhões, eu fui o relator do Fundo de Erradicação da Miséria. Ocorre que hoje esse recurso, e não é só hoje, no passado também, foi utilizado para pagamento de pessoal da EMATER, Transporte Escolar e pessoal da CEDES, não cumpriu sua finalidade. Solicitei ao governo, vamos sentar para discutir emenda. Falei hoje com o líder, deputado Luiz Humberto, tem 15 dias que eu estou esperando. Então, daqui a pouco, esse projeto ainda não entra na pauta, vão falar que nós estamos obstruindo, vou repetir, eu defendo aqui, não vai precisar nem do Luiz Humberto, nem do Guilherme, eu venho aqui encaminhar esse projeto, porque ele é justo, desde que o bloco me autorize. Se não autorizar como líder, eu vou pedir licença para fazê-lo como deputado. Antecipação de recebíveis, temos a maior boa vontade em votá-lo, mas tem quatro ou cinco pontos importantes. Vou falar os principais, deputado Sargento Rodrigues. Nós queremos uma vinculação explícita de que esse recurso seja utilizado para o pagamento do 13º de todas as categorias do serviço público. Nós queremos isso na lei. Segundo ponto, nós achamos antecipação até 2032 muito longa. Vamos calcular o valor necessário de antecipação para pagar o 13º e colocar a regularidade do pagamento em dia, porque também seria injusto com o governo de 2030, 2031, arrancar uma receita dele. Terceiro ponto importante, há o custeio da Codenji e da Codemig. No governo Zema, óbvio, ele antecipa a receita, os órgãos vão funcionar, ele vai cobrir, mas pensando que pode ter um outro governo depois, se ele antecipa todas as receitas, o outro governo deixa de ter receita e ainda vai ter uma despesa de 200 milhões de reais ano de custeio da Codenji e da Codemig, e essa é uma preocupação inclusive dos servidores, dos trabalhadores da Codenji e da Codemig. Então nós temos que, ao votar antecipação, colocar uma trava de tal modo que não permita que fique dívida, além da renúncia de receita para os próximos governos. Quarto ponto, nós queremos esclarecer ter as dúvidas levantadas pelo Tribunal de Contas do Estado, que levantou as dúvidas questionadas pela oposição ao governo Pimentel na legislatura anterior, não fomos nós, foi a oposição ao governo Pimentel quando nós queríamos vender 49% das ações da Codemig e Codenji. Nós queremos só esses esclarecimentos. E o último ponto, que é lógico que é gravíssimo, há uma investigação, um inquérito do Ministério Público para saber se a CBMM não está dando o chapéu no governo, retirando mais nióbio do que deveria e passando menos recurso para o Estado. Nós estamos aqui exercendo o nosso mandato legislativo, o nosso juramento aqui diante da Constituição Estadual. Repito, não faremos obstrução, poderemos fazer emenda para aperfeiçoar, poderemos fazer audiência pública para esclarecer. Vossa Excelência, deputado atuante, conhecedor do Regimento Interno, sabe que se aprova um requerimento para passar em uma comissão, essa comissão pode convocar uma audiência 24 horas antes do que a outra comissão ou 24 horas depois. Se a gente for obstruir e não faremos isso, a gente faria obstrução em plenário, quando o projeto entra em discussão, quando cada deputado tem uma hora para discutir, quando fica seis reuniões aqui o projeto, quando se a gente quisesse obstruir, hoje aqui nós votamos um veto sem obstruir, se a gente tivesse em tática de obstrução, a gente teria aqui 50 projetos para obstruir. Não vou dizer qual a intencionalidade de imputar ao PT uma hipotética obstrução, não tenho esse direito e sei que Vossa Excelência é um deputado que trabalha em defesa dos servidores públicos e trabalha muito. Então, deputado Sargento Rodríguez, eu te pediria, eu te pediria, não tente transferir ao PT uma tentativa de protelar projeto que não existe. Isso não é justo com a bancada do Partido dos Trabalhadores. Nós estamos imbuídos do mesmo objetivo. Nós não acreditamos no quanto pior, melhor, Vossa Excelência sabe disso. Esse projeto não será paternidade de um ou outro deputado, será da Assembleia Legislativa enquanto instituição e ele não será troféu de uns para atacar o Partido dos Trabalhadores nessa Casa. Eu faço, eu rogo a Vossa Excelência seriedade nesse trato. Não vai haver obstrução. Nós estamos aqui querendo tirar essas dúvidas, apresentar emendas e esse é o objetivo do líder de governo, do líder Cássio Soares que tem feito um belíssimo trabalho, que defende o interesse do governo dos servidores quando atende o interesse público, mas também que defende o interesse do poder legislativo. Vossa Excelência está prestando um desserviço ao poder legislativo ao trazer para nós uma responsabilidade de urgência e emergência que não está nas nossas costas. Por que o projeto chegou só em outubro? Por que não chegou em setembro? Por que não chegou em agosto? Por que o fundo de erradicação da miséria não foi ainda votado? Foi o PT que votou contra em alguma comissão? Me diga. Então, deputado Sargento Rodrigues, com todo o respeito que Vossa Excelência merece, vamos repor a verdade, não há processo de obstrução do PT. E outra coisa, nós podemos aprovar esse projeto aqui amanhã e é uma operação de crédito, de antecipação, e o governo pode não acelerar essa operação por questões do mercado, por questões da burocracia e da forma como está sendo passada para os servidores e para a sociedade qualquer ação ou omissão do governo, presidente. seja para pagar outra coisa, seja por atraso na operação, a conta vai cair injustamente sobre o poder legislativo. Isso aí é um tiro no pé e eu alerto todos os deputados e deputadas, vamos trabalhar juntos, todos nós e principalmente o governo e os servidores com os louros da vitória e do direito e não simplesmente colocar a responsabilidade sobre uma bancada ou sobre um ou outro bloco. esse é um dever enorme. Conte comigo, deputado Sargento Rodrigues, para a gente acelerar essa votação, mas tirando as dúvidas, fazendo as emendas para que todo o servidor público tenha o direito ao 13º. Muito obrigado. eu queria, deputado André Quintal, dizer que quem assinou o requerimento foi o líder da minoria e, por mais que vossa excelência seja eloquente e tenha boa intervenção aqui na sua fala, vossa excelência não me convence porque eu também sei manejar o regimento interno para fazer obstrução. O que o deputado Ulisses Gomes fez, que inclusive nem aqui está para poder nos explicar, foi uma tentativa de levar o projeto de lei para uma outra comissão para que ele não seja votado em tempo árduo. A mesa da Assembleia, ao distribuir a matéria, distribuiu para as comissões que deveria ele tramitar. Eu não estou aqui em momento algum tentando trazer a responsabilidade para o Parlamento, mas eu sei perfeitamente que vários questionamentos que vossa excelência levantou aqui não foram feitos lá pela bancada de vossa excelência. Eu estava aqui. Aliás, nós estamos juntos aqui há 16 anos. Aliás, me parece que há 16 anos. Vossa excelência há 16 anos e eu há 20 anos. Então, eu conheço pessoalmente, eu conheço pessoalmente porque acompanhei desde 1º de fevereiro até 31 de dezembro de 2018 o mandato anterior. E eu vi aqui algumas preocupações. Vossa excelência fala, nós queremos fazer emendas. Vossa excelência quer fazer o debate. deputado Coronel Sandro, deputado Bruno Engler, deputada delegada Sheila. A tradução disso para um deputado que conhece o Parlamento bem e o processo adjetivo, em outras palavras, nós vamos obstruir utilizando o regimento interno. E eu volto a insistir, eu sei manejar esse regimento interno. Agora, com relação a vossa excelência, eu sei que vossa excelência é um deputado sério, honrado e trabalhador, já disse isso várias vezes em várias comissões. Diferentemente de um outro líder de governo que esteve aqui, que eu prefiro até nem declinar o nome de tanto nojo que eu tomei dele, de tudo que ele era capaz de fazer para defender o governo anterior. Vossa excelência difere muito da pessoa desse cidadão, muito. mas neste caso está claro que o líder da minoria quer prorrogar a discussão e prorrogar a discussão neste momento é fazer obstrução. Olha, o governo tem a sua responsabilidade sim. E eu disse a vossa excelência, já disse ao presidente Agostinho Patruso, no regime de recuperação fiscal eu estarei aqui para obstruir. Nos demais debates nós podemos fazer de forma alongada, mas nesse projeto todos nós sabedouros que ele é para pagar o servidor a gente não vê a coragem de nenhum deputado. O que me deixa estarrecido é que não aparece um corajoso aqui para falar assim vamos pegar esse projeto do MP de dois meses de férias do judiciário de auxílio livro de auxílio disso alimentação e vamos passar em outra comissão não aparece não aparece e aí nós assistimos deputado coronel santo deputado do engre deputado da delegada cheira o judiciário receber dois meses de férias prêmio por ano com dois textos auxílio livro auxílio saúde que é 10 cento do vencimento todo mês auxílio alimentação passa aqui com a bala e eu venho aqui e como fiz logo quando os senhores deputados mais novos assumiram o mandato eu quero ver o que essa legislatura trouxe aqui de corajosos na hora que chegar esses projetos aqui desses que subjugam o parlamento e não aparece o deputado corajoso para pegar aqui com a mãozinha e levar o requerimento passa na outra comissão eu tentei baixar o projeto do MP em diligência presentei o requerimento lá na comissão de fiscalização deputado Guilherme para baixar o projeto do ministério público que era para pagar o miserê 78 milhões tomei pau lá na comissão o requerimento foi reprovado da comissão aí por quê? não, esse não pode mas por quê? porque uns tem caneta né? uns tem caneta para denunciar outros tem caneta para condenar então não mexem não agora esse projeto não esse projeto é para pagar servidor e com relação a vinculação já vou adiantar na vossa excelência o deputado Zé Reis deputado Zé Reis apresentou essa emenda lá e nós derrotamos ela ela foi derrotada na CCJ e na administração pública que emenda? a emenda vinculante que é para o pagamento sabe por quê deputado Pablo Velar? porque não pode legalmente constitucionalmente não pode porque o que o governo está fazendo uma operação financeira uma antecipação ele pode dizer no texto da lei que é para pagar o servidor? não o que que ele pode fazer? ele pode dizer olha é para a previdência aí pode? pode está na lei? está na lei então ele falou é para a previdência e aí ele recebe o dinheiro ele pega aquele dinheiro que ele tira do caixa 1 que ele mandaria para a previdência e ele paga os servidores só que diferentemente dos outros projetos do governo anterior deputado Bruno Engler esse projeto está na fundamentação está escrito nele deputado Rosângelo Reis estou encaminhando esse projeto para o pagamento do quinto dia útil deste terceiro e parcela única e também ajudar a fazer o repasso aos municípios está escrito no projeto eu não quero deputado deputado André Quintal eu quero trazer responsabilidade aqui para dentro do parlamento e isentar o governo não o governo tem só que há projetos e projetos se nós queremos travar uma queda de braço com o governo vamos travar no regime de reparação fiscal o parceiro vai me ver aqui na tribuna por várias vezes porque eu sei o quanto ele penaliza o conjunto dos servidores públicos agora utilizar esse projeto fazer obstrução nele para que os servidores públicos civis e militares todos eles se vossa excelência eu pediria pediria a mesa assessoria da mesa que pegasse o processo do projeto de 1205 se puder só a mensagem do governo eu farei a questão de ler a mensagem a mensagem é muito clara então não tem os questionamentos feitos pelo TCE eu também fui atrás dele estão sendo respondidos ao conselheiro doutor Viana que foi deputado conosco aqui por quatro mandatos estão sendo respondidos mas respondidos de forma muito transparente diferentemente do que fizeram Marco Antônio e o ex-secretário de planejamento de gestão Euverso Miranda de Magalhães que recebia salário de 75 mil reais por mês que chegaram lá sentaram com o mesmo conselheiro e não explicou nada deputada Rosângela Reis não porque isso é isso é isso não explicaram nada eu fiz questão de pegar os projetos que tratavam da Codemig do governo anterior li os projetos nenhum falou que era pra pagar servidor agora eu vi também falar de trava ah tem que ter uma trava engraçado quando enfiaram goela abaixo aqui um projeto que cometeram crime de apropriação indébita com aval do legislativo ao abocanhar os depósitos judiciais ninguém lembrou de trava só que esses não era pra pagar servidor esse era pra enfiar no caixa único e fazer só Deus sabe o que 6 bilhões deputado Bruno Engler vossa excelência tem 22 anos de idade já imaginou se vossa excelência passasse 22 anos litigando no poder judiciário e de repente o governo do estado fala assim ah esse aqui é o depósito judicial das partes envolvidas me dá aqui me dá aqui foi o que o governo fez pegou os depósitos judiciais 6 bilhões e aqui nós temos um projeto que é pra resolver problema de servidor público de servidor público e não tem está aqui deputado Bruno Engler deputado Coronel Sando o projeto de lei trata da sessão de direitos de titularidade do estado das gerais originados de créditos presentes e futuros oriundos da codemiga e também decorrentes dos direitos econômicos a que o estado das gerais faz uso em relação as ações de emissão da codemiga inclusive dividendos juros sobre capital próprio e quaisquer outras distribuições devidas ao estado a operação a que se refere o projeto de lei permitirá uma melhoria considerável na gestão do fluxo de caixa sendo fundamental para garantir o pagamento integral do 13º salário de 2019 do funcionalismo público deputado para finalizar encerro o presidente só farei o restante da leitura do parágrafo ademais a melhoria do fluxo de caixa auxiliará no cumprimento de importantes obrigações com a manutenção dos repassos funcionais aos municípios e parte dos valores de atraso bem como o pagamento regular de salário do funcionalismo no mês de competência deputada Rosane Reis ou seja no quinto dia útil é isso que nós estamos aqui fazendo então presidente eu encerro dizendo o seguinte eu votarei favorável ao projeto de lei 4871 o deputado cristiano silveira tem razão de apresentá-lo é um projeto muito bom mas não é só o rocambole não meu deputado cristiano na fundamentação vossa excelência pode acrescentar inclusive que também é um polo moveleiro a cidade de lagoa dourada produz móveis de ótima qualidade ali aquele entorno não é só tirar dentes lagoa dourada também é um polo moveleiro de altíssimo nível e que certamente gera muita riqueza gera tributos gera emprego gera renda acontece que vossa excelência nesse momento quis prestigiar o rocambole que vossa excelência fez muito bem e portanto terá o meu voto favorável e já me inscrevo presidente presidente é bom que vossa excelência tenha clareza que quem preside o parlamento é vossa excelência vossa excelência é que deve interromper o orador quando preside uma sessão assim como o presidente da comissão interrompe quando está desviando quando ele se passou do tempo mas é vossa excelência não é a plateia que faz isso e só para só para deixar aqui o recado já pode me escrever que eu vou continuar a discussão no próximo projeto obrigado presidente obrigado deputado sargento Rodrigo sargento Rodrigues questiono aos pela hora senhor presidente oradores aqui inscritos André Quintão Coronel Sandro e Bruno Engler se irão manter a discussão e o pedido de discussão sobre o projeto de lei do deputado Cristiano Silveira deputado e presidente Augustinho se houver um acordo entre todos nós para agilizar a votação da pauta que contém projetos de todos os deputados e deputadas eu abro mão coletivamente para que a gente o debate que tinha de ser feito eu acredito já foi feito questiono deputado coronel Sandro deputado Bruno Engler para que nós possamos dar continuidade a votação e em conformidade ao artigo 159 do regimento interno que durante a discussão o deputado não pode desviar-se da matéria em debate dizer que a presidência vai verificar e atender a este artigo do regimento para que nós não façamos protelar aqui a discussão de um projeto que me parece até certo ponto simples na sua discussão para discutir outros projetos então faço um apelo também ao deputado coronel Sandro e ao deputado Bruno Engler para que possamos dar continuidade à discussão do projeto de lei número 4.871 de 2017 senhor presidente todos sabem que eu tenho maior interesse em seguir com as votações aqui no plenário diferente de talvez alguns aqui que sejam talvez a palavra exata não seja essa mas alguns aqui que não tenham a coragem de fazer uma obstrução ostensiva eu em algum momento se eu for entrar em obstrução se eu for fazer obstrução pode ter certeza que ela vai ser ostensiva clara declarada como aqui agora eu sim gostaria muito de seguir mas sem tirar o mérito a importância de todos os projetos que estão aqui para ser votados hoje que são realmente importantes mas senhor presidente nesse momento enquanto não se tem uma definição de colocar em pauta para votar o projeto que vai garantir o décimo terceiro salário do funcionalismo e também o retorno do pagamento no quinto dia útil eu acho que qualquer discussão que nós fizermos aqui ela vai soar falsa porque o servidor ele está recebendo quando recebe o salário parcelado e aí se ele não está podendo comprar nem arroz com feijão no prazo certo como é que ele vai comprar rocambole senhor presidente não tem e como Lagoa Santa é também um polo Lagoa Dourada desculpa como o deputado sargento Rodrigues disse que é um polo moveleiro se ele está precisando presidente renovar os móveis da sua casa para ir comprar um móvel lá em Lagoa Dourada como é que ele vai fazer isso se ele não está recebendo o salário no dia certo e uma outra coisa que é muito importante aqui eu sou de Galileia cidade lasmagem do Rio Doce a gente fala eu sou da roça tenho orgulho de dizer isso lugar maravilhoso e lá há muito tempo falavam um enigma para a gente acho que é enigma mesmo que chama dizia assim o que que é que tem focinho de porco mas não é porco orelha de porco mas não é porco pé de porco mas não é porco pé de porco rabo de porco mas não é porco é feijoada é só que a diferença é que o porco está morto na feijoada aí eu pergunto para a vossa excelência o que que é obstrução mas não é obstrução tem atraso de votação tem apresentação de audiência em comissão mas não é obstrução tem discussão utilizando todo o tempo do plenário e das comissões mas não é obstrução isso tem um nome também chama-se obstrução covarde porque quem está fazendo não tem a coragem de mostrar a cara e é isso que nós estamos falando aqui enquanto o deputado André Quitão muito eloquente na sua defesa da posição pessoal dele que diz que vota não fez vantagem nenhum porque todos aqui do partido dos trabalhadores falaram que vota que votam só que subrepetitiamente estão utilizando o regimento para protelar a apreciação desse projeto e olha que nós não estamos falando aqui de um projeto que vai reconhecer Lagoa Dourada com o título da capital estadual do rocambole que deve ser muito importante lá para Lagoa Dourada mas nós estamos falando aqui senhor presidente da capacidade das famílias dos servidores públicos terem condições de honrar os compromissos do mês de pagar leite arroz feijão luz água telefone escola dos filhos é disso que nós estamos falando e quando covardemente se adota uma obstrução aqui nessa casa velada porque não tem coragem de colocar a cara e dizer eu vou obstruir porque se mostraram ao longo desses anos todos para o povo brasileiro e para o funcionalismo público como defensores dos mais fracos como defensores dos funcionários públicos como aqueles que são os únicos que tem a sensibilidade de reconhecer a fragilidade das pessoas e aqui vem descaradamente esse partido dos trabalhadores obstruir a votação de um projeto de lei que antecipa recebíveis da codemig que vai possibilitar que o governo do estado conserte a cagada desculpe a expressão que o partido dos trabalhadores fez no governo passado me desculpe a expressão sabe por que senhor presidente porque quem está sofrendo com isso são os trabalhadores do serviço público são os funcionários públicos eu peço que o senhor solicite as galerias que respeitem o meu direito de falar aqui solicito 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 as galerias que mantenha o direito de palavra ao deputado coronel sandro todos aqui tem direito de se manifestar e de ser ouvidos e a palavra está com o deputado coronel sandro e a recomposição do seu tempo de mais 20 segundos muito obrigado senhor presidente eu vou concluir eu só queria que deixasse bem claro aqui presidente bem claro o partido dos trabalhadores está obstruindo a apreciação e a votação do projeto 1205 porque não quer que os servidores públicos de Minas Gerais recebam o salário no quinto dia e nem tem outras possibilidades de recomposição salarial então que fique bem claro não venham com subterfúgio dizer que são a favor porque nesse momento não são pode ser até que mudem e que o líder da minoria o deputado Ulisses protocolou um requerimento para que o projeto passe por mais uma comissão isso é obstrução senhor presidente é obstrução com uso do regimento vossa excelência irá abrir mão da sua palavra e o deputado Bruno Engler se não passarei a palavra ao deputado André Quintão pelo tempo de uma hora tá eu eu pediria o senhor é possível a gente fazer uma suspensão de cinco minutos para conversar pela ordem senhor presidente qual a palavra pela ordem deputado Alencar da Silveira Júnior estou vendo aqui citar o colega de todos nós Ulisses Gomes eu gostaria de comunicar ao plenário a ausência do Ulisses Gomes nesse momento e mais cedo que o deputado está na cidade de Ubar no enterro do pai do Riane então ele teve obrigação o grande companheiro aqui da casa ele teve o pai dele faleceu hoje e ia ser enterrado agora o deputado Ulisses Gomes foi até a cidade de Ubar então por isso gostaria de comunicar esse plenário a ausência do deputado Ulisses Gomes salvo engano o deputado João Magalhães que os dois estão naquela casa naquela cidade representando a assembleia obrigado convoco os líderes à mesa para entendimentos suspenderemos por cinco minutos a nossa reunião suspensos os trabalhos aqui você acompanha a audiência pública da comissão de cultura direto do auditório da assembleia legislativa e nós voltamos a transmitir aqui do plenário da assembleia a reunião ordinária desta quarta-feira que tem 25 projetos em pauta desses projetos seis já foram analisados já foram votados e faltam 19 e neste momento está sendo feita a recomposição de pauta para reinício dos trabalhos que estavam suspensos por alguns minutos vamos acompanhar a reunião Carlos Pimenta Cássio Soares Celinho Cintrocel Celise Laviola Charles Santos Cleitinho Azevedo Coronel Henrique Coronel Sandro Dalmo Ribeiro Delegada Sheila Delegada Elegrilo Dorgal Andrada Douglas Mello Doutor Jean Freire Doutor Paulo Doutor Wilson Batista Duarte Bechir Elismar Prado Fábio Avelar Fernando Pacheco Gil Pereira Glycon Franco Guilherme da Cunha Gustavo Mitre Gustavo Santana Gustavo Valadares Eli Tarquinio Inácio Franco Ione Pinheiro João Leite João Magalhães João Vitor Xavier Laura Serrano Leandro Genaro Leninha Léo Portela Leonidio Bolsas Luiz Humberto Marília Campos Mauro Mar Henrique Caixa Marquinhos Lemos Mauro Tramonte Neilando Pimenta Noraldino Júnior Oswaldo Lopes Professor Clayton Professor Irineu Professor Wenda Mesquita Raul Belém Repórter Rafael Martins Roberto Andrade Rosângela Reis Sargento Rodrigues Sábio Souza Cruz Tiago Cota Tiago Cota Tito Torres Ulisses Gomes Virgílio Guimarães Zé Guilherme Zé Reis Segunda Chamada Carlos Henrique Alencar da Silveira Júnior Arlen Santiago Ana Paula Siqueira Ana Paula Siqueira Andréia de Jesus Beatriz Serqueira Betão Betinho Pinto Coelho Bruno Engler Celise Laviola Coronel Sandro Dalmo Ribeiro Delegada Sheila Delegada Ligrilo Dorgal Andrada Douglas Melo Doutor Jean Freire Doutor Paulo Doutor Wilson Batista Duarte Bechir Elismar Prado Sempre presente Fábio Avelar Glaicon Franco Guilherme da Cunha Gustavo Mitre Gustavo Santana Gustavo Valadares Ione Pinheiro João Magalhães João Vitor Xavier Laura Leandro Genaro Leninha Léo Portela Marquinhos Lemos Mauro Tramonte Neilando Pimenta Noraldino Júnior Oswaldo Lopes Professor Clayton Professor Wendel Mesquita Raul Belém Repórter Rafael Martins Roberto Andrade Rosângela Reis Tiago Cota Tito Torres Ulisses Gomes Virgílio Guimarães Zé Guilherme Zé Reis Presidente nós temos 38, 39 senhores e senhoras deputadas aqui do presente Portanto a quórum para discussão e votação Com a palavra pela ordem deputado Alencar da Silveira Júnior Começava ali dentro com o coronel Carlos Sandro Coronel Sandro E eu gostaria senhor presidente que fosse tirado dos anais da casa as palavras Algumas palavras que foram colocadas pelo coronel Sandro É regimental solicita assessoria da casa a retirada dos termos não regimentais Questiono como fiz anteriormente antes da nossa interrupção Tem direito a fala para discutir os deputados João Leite, André Quintão, Coronel Sandro e Bruno Engler Se os mesmos vão discutir o projeto do deputado Cristiano Silveira ou continuaremos a votação Portanto com a palavra para discutir deputado João Leite Senhor presidente Solicito César o projeto, por favor, obrigado Senhor presidente Senhoras deputadas, senhores deputados Nós, antes de entrar no mérito aqui deste projeto, deputado Cristiano Silveira E que nos faz lembrar realmente de uma iguaria espetacular do nosso estado Justamente Lagoa Dourada, nossa capital do rocambole Delicioso mesmo Fez bem ao propor Este projeto, deputado Cristiano Silveira Mas, senhor deputado, eu, senhor presidente, senhores deputados, senhores deputados Eu estou aqui Por conta da minha consciência Não é possível Convivermos Com uma situação como esta Aqui na Assembleia Legislativa Nós estamos algumas semanas Insistindo da importância de termos A antecipação dos recebíveis da Codemig E Eu não era muito afeito a isso Mas me lembra Aqueles goleiros que o time está ganhando E começa a fazer uma grande cera Uma cera A Assembleia nesse momento está fazendo uma cera A gente não está entendendo bem o que está acontecendo Do lado de fora Eu sinto Por ter na família muitos servidores públicos E que querem receber o seu décimo terceiro Querem receber o dinheiro até o quinto dia útil do mês E nós aqui na Assembleia fazendo essa cera Quando é que nós vamos votar? E de repente No meio do caminho Vem um requerimento Para Ser ouvida outra comissão Ninguém aqui é bobo, não é? Esse é um instrumento de De obstrução Instrumento de cera mesmo De fazer com que o O projeto não seja votado Nós estamos todos olhando para isso Por quê? Porque nós estamos vendo A situação Dos servidores públicos Do executivo Especialmente Do estado de Minas Gerais Estão sofrendo A carreira civil A carreira militar Todos eles estão sofrendo muito E lamentavelmente Nós estamos aqui impassíveis Eu vi aqui Alguns depoimentos Dizendo que não está tendo problema nenhum Ora, ninguém é bobo aqui não, gente Não é? Nós sabemos muito bem o que está acontecendo E para nós O importante É atendermos os servidores É muito sofrimento Foram quatro anos De salário Parcelado Obrigado, Marcinho Quatro anos de salário parcelado Agora Está vindo uma retomada Há possibilidade de um recurso E aí nós enfrentamos uma obstrução Uma obstrução Impedindo que os servidores públicos Recebam Até o quinto dia útil do mês Recebam O seu décimo terceiro salário É muita covardia É inaceitável O que está acontecendo Nós não podemos aceitar isso E Não adianta Ninguém vai me convencer De que está certo De que Semana que vem Eu já tinha ouvido isso Essa semana a gente ia resolver Na semana passada A gente queria Que tivesse resolvido Não, mas na próxima semana Nós vamos resolver Agora estão dizendo Que é na próxima semana Para nós é fácil Mas Para aqueles que Dependem Do dinheiro Que está parcelado Daqueles que não vão receber Pelo andar da carruagem Não receberão E nós temos a chave do cofre E o que nós fizemos? Onde é que nós colocamos A chave desse cofre? E tem gente que consegue Aqui com uma retórica Dizer que não dá tudo certo Qual que é o problema? Não, foi para Para uma outra comissão Gente Eu entrei aqui em 1995 Era muito Era O que nós estamos vendo aqui Não é, Gil? Naquele tempo Quando me entregaram A marmitinha assim Você come tudo, viu? Tem que fazer isso aqui Isso que está acontecendo aqui Eu vi em 1995 Alguns aqui não tinham nem nascido Eu já vi acontecer Esse esquemão assim De protelar Eu não sei qual que é a intenção Nem quero saber Qual que é a intenção disso Mas a minha intenção aqui Ao estar aqui na tribuna É dizer Que eu não vou participar Não vou participar Do impedimento Do servidor receber Eu vejo na minha casa Na minha família Eu vejo a minha mãe Com 88 anos Ela tem que comprar Um remédio dela Ela fala comigo Eu vejo meus sobrinhos Todos policiais Estão na rua Estão a carta de criminosos E não recebem Não tem como pagar O colégio dos filhos Estão sofrendo aí Por esse interior E eu vou aceitar Esse joguinho aqui? Não Se tem projetos importantes Para votar Vamos votar os projetos Todos Mas vamos votar A possibilidade Do servidor público Receber Eu estou aqui Em nome da minha mãe Em nome dos meus sobrinhos Em nome dos servidores públicos Do estado de Minas Gerais Eu sou filho de dois servidores Que sofreram nesse estado Sofreram E agora tem dinheiro E nós não vamos Tomar uma atitude E votar? Vamos ficar aceitando Esse joguinho? Hein, Lencar? Não vão lembrar os nomes não Mas Aqueles campeões Que a gente tinha aqui Não é? Os caras sabiam tudo Não é? E a gente olhando Para aquilo De repente Aparecia uma caixa Para a gente votar Vinha aquela caixa A gente não sabia Qual que seria O resultado da caixa Não dá Eu não vou participar E E vou trabalhar Para que a gente Qual que é o acordo? Vamos votar, gente Vamos votar os recebíveis Vamos pagar o servidor Os enfermeiros Estão lá no João XXIII Agora Outro dia chegaram Três pessoas Uma 65% queimada Outra 100% queimada Estão lá trabalhando Na hora dessa E nós vamos fazer cera Nesse jogo? Não Eu não vou participar E vou lutar Contra isso E vou lutar Para que o servidor Tenha a disposição dele O governo Tenha a disposição Esse dinheiro Para pagar o servidor público Eu ouço com muito prazer O líder Deputado Duarte Bessi Ok Agradeço a vossa excelência A oportunidade Do a parte Senhor presidente Senhoras e senhores deputados O que nós precisávamos Compreender Eu acredito que A totalidade dos parlamentares É o que de fato Ocorreu Que está gerando Esse conflito Ao que parece O PL 1205 Estava pronto Para votar Não voltaria Esse PL Às comissões E o requerimento Que foi aprovado Depois de um acordo De líderes Vai voltar O PL 205 Na comissão De Minas e Energia E esse projeto De lei Poderá Voltando A comissão Atrasar O pagamento De funcionários Até aí O que nós estamos Compreendendo Acho que todos nós Aqui Compreendemos Que o que aconteceu Foi isso A aprovação Desse requerimento Segundo O que está sendo colocado Além de ter Contrariado Um acordo De líderes Ele foi aprovado Num bojo De requerimentos Que tão somente Esses requerimentos Seriam apreciados Oriundos Daquele trabalho Da Assembleia Fiscaliza Era um conjunto De requerimentos Que as diversas Comissões Criaram E seriam Estes requerimentos Tão somente Estes aprovados E no meio Tinha Esse requerimento Que remete O PL 205 A comissão Então eu acho Presidente Agostinho Senhoras e senhores Nós estamos diante De um conflito E que o fim Nós já estamos Prevendo aqui Se cada orador Ficar uma hora Que tem direito Nós vamos ficar aqui E os projetos De lei Dos deputados Meu e de outros Não serão apreciados Mas eu entendo Que o meu projeto De lei Não é maior Nem melhor Nem mais importante Do que o pagamento Dos funcionários Eu abro mão Do meu PL Eu tenho aí O projeto de lei E vossa excelência Lembra que na discussão Aqui da reforma Administrativa Eu entrei com o PL Que a Codemig Já tendo recebido Todo o recurso Dos empresários Que adquiriram o terreno Não tendo eles Conseguido Dentro do prazo Que a Codemig Estabeleceu Para implantar A sua empresa A Codemig Pega o terreno Do empresário E agora vai doar Para a prefeitura Que não entrou com nada E nós estamos dizendo Para a Codemig Olha A senhora agora pode Sim Entregar o lote Para quem tem direito Para quem pagou É esse o meu projeto De lei É importante demais Muito importante Mas eu estou falando De quantos mil Empregados Funcionais do Estado Que antes de Devolver o terreno Então eu acho Que nós estamos Brigando aqui Por algo Que é muito importante E que o que gerou Essa briga Esse conflito Não é normal Se é que aconteceu Dessa forma Não é normal Acordo se cumpre Já falava lá No interior De onde eu sou Que é preferível É avermelhado Que é amarelar Depois É Então se cumpre Então Então o que que eu proponho Aqui O presidente É muito sensato O presidente Já está nessa casa A trajetória de vida Da família Já dirigiu essa casa O presidente É uma pessoa De ouvir De diálogo Esse embate Que nós estamos travando Aqui Já tem deputado Que foram trabalhar O caixa O tem que transmitir Outros já foram E nós estamos aqui Esperando algo Que não vai acontecer Do jeito que está Não vai O que que eu quero pedir A vossa excelência Ao deputado Sargento Rodrigues O sargento diz Aqui para todos nós Que houve A reunião de líderes E que ele não fora Comunicado O que sucederam Na reunião Ele é o proponente Da discussão É o que envolveu Primeiro O debate E não tomou Nenhum conhecimento Do que se aconteceu E viemos para cá Sem treinador Eu estou sem treinador Eu não tenho Um treinador aqui Para me dizer Vamos votar daqui a pouco Colocando o presidente Em dificuldade O presidente É que coordena os trabalhos E nós aqui Esperando o que Que vai acontecer Então o que que eu proponho Já aconteceu uma reunião Não deu certo Então Não se pode Continuar os trabalhos Tendo em vista No nosso meio Esse embrião Que foi colocado Que não estava no lugar Nós temos tempo Temos aí Quantos dias Para encerrar o mês É muito importante Discutir E resolver Primeiro O embrião Que foi colocado Fora do tempo Fora do lugar Fora do acordo É a minha contribuição Deputado João Leite Eu espero que os demais Pares que Estão querendo opinar Falar Eu acho que Queriam também Opinar dessa forma Porque continuar aqui Ouvindo a discussão Do doce Do rocambole Mas que atrás Do rocambole Esconde Quantos mil funcionários Que esperam receber Esconde um acordo Não cumprido Isso tem que ficar claro Resolver isso primeiro Para depois Voltar ao rocambole Muito obrigado Obrigado deputado Duarte Bixi Sempre muito equilibrado Buscando o entendimento E creio que o deputado Duarte Bixi Falou no ponto Havia um acordo Eu estava muito tranquilo Meu querido amigo Meu líder Eli Tarquin Chegou na animação hoje Para colocar o projeto Na pauta Na hora que ele viu Com toda a experiência dele Nosso decano Já não estava com ele mais Não estava com ele mais Com muito prazer Eu ouço o líder Deputado João Vitor Xavier Meu querido amigo Deputado João Leite Eu acho que nós estamos precisando De um pouco mais de equilíbrio Coletivo nessa casa Aqui não tem marechal General Coronel Sargento Cabo Aqui é uma instituição Civil E numa instituição civil Não tem hierarquia Não tem mais deputado Ou menos deputado Não tem quem é mais Ou menos do que o outro aqui O presidente Que ali está sentado À minha frente Nada mais é Do que uma representação Desse coletivo Eleito por nós Aqui somos todos iguais E nós não podemos construir Uma relação nessa casa Com um sentimento Hierárquico Ou de subordinação Por parte dos deputados Eu não me considero aqui Menos preocupado Com o funcionalismo público Que nenhum deputado Não considero Que tenha deputado aqui Nenhum Que se preocupe mais Com o funcionalismo público Que eu Ou que tenha munos público Maior do que o meu Como também não considero Que nenhum aqui Tem menor Somos todos iguais Respeito o mandato De todo mundo E todo mundo tem que respeitar O mandato do outro O que não dá para criar Aqui é o sentimento Aqui as coisas tem que ser feitas No diálogo Na construção No respeito aos pares E no respeito aos colegas Falo isso Deputado João Leite Como o único Deputado Do PSDB Na legislatura passada Que não participou Da judicialização Da questão da Codemig Eu não assinei Eu não assinei A judicialização Então a minha postura Ela independe de governo Eu no governo passado Não judicializei E nesse governo Mesmo não sendo A base de apoio Estou pronto para votar Estou pronto para ajudar O que for bom Para o estado de Minas Gerais Eu não judicializei Essa questão No governo passado Porque esse mesmo Projeto da Codemig Estava aqui para ser votado No governo Pimentel Ou a casa já esqueceu disso E foi judicializado Pelo PSDB Partido do qual Fazia parte Então peraí Nós temos que ter Serenidade com as coisas aqui O governo do estado Teve dez meses Para mandar esse projeto Para cá É uma covardia Pegar esse defunto E jogar no colo Da Assembleia Pegar esse cadáver E jogar no colo Da Assembleia Esse cadáver Não é nosso Esse cadáver Não é da Assembleia Não é dos 77 deputados Que aqui estão Que jamais Faltaram Ao estado de Minas Gerais Quando resolveram Confiscar o dinheiro Da Aposentadoria Dos funcionários Essa Assembleia Votou No governo Do Anastasia Depois quando resolveram Confiscar o dinheiro Da Justiça Essa Assembleia Votou E mais uma vez Essa Assembleia Vai votar Pode ser amanhã Pode ser depois Pode ser semana que vem Mas não tem dúvida Vai votar Agora Agora é injusto Administrativa Pedir o governador Opa que coloca em dia Não é depois de votar Esse projeto Não Se ele quiser Ele coloca em dia Amanhã Porque tem 6 bi Em caixa Está no portal Da transparência Por que que não paga Com esses 6 bi Que estão em caixa Por que que não coloca em dia Precisa votar o projeto Precisa Eu sou a favor Tem aqui o compromisso De ajudar no que for preciso Mas agora não digam Que não está em dia Porque a Assembleia Não votou Porque tem 6 bi Em caixa Hoje Agora Se o governador Do estado Quiser ligar Para o secretário Da fazenda Hoje Dia 6 de novembro Agora são 5 e 42 da tarde Falar o seguinte Pague antecipado O 13º Está o dinheiro em caixa Para pagar Então a culpa é nossa O estado está com 6 bi Em caixa E diga-se de passagem Da responsabilidade fiscal E tributária Do governador Que foi corajoso Que enxugou Que botou coisas boas Não é justo Não é correto Não é republicano Pegar esse cadáver E jogar no colo da Assembleia Eu jamais Jamais Fiz uma obstrução A projeto de governo Aqui A projeto de estado Eu tenho 10 anos De Assembleia Legislativa Deputado João Leite Jamais fiz Não fiz no governo Do Pimentel Do qual era partido adversário Não assinei medida judicial Contra o projeto Do Nióbio No governo Pimentel Eu não sou Oportunista não Quem está falando aqui É um deputado Que não se opôs A isso No governo passado E não me oponho De novo agora Para mim O pau que dá em Chico Tem que dar em Francisco Agora o que não dá É um ano atrás Um ano e meio atrás Na hora que era o governo Do Pimentel Teve ação na justiça Para não vender o Nióbio Agora passou o governo Do Zema Na hora que se discute Por uma semana Um projeto que ficou 10 meses parado A culpa é da Assembleia Espera aí Isso não é correto Isso não é correto com essa casa Isso não é correto Com os deputados Que estão aqui Eu desafio algum deputado A falar um projeto Que eu obstruí aqui No governo O governo Zema Mesmo não sendo da base dele Pelo contrário O que que não foi aprovado aqui Não é para o governo Zema Não é para qualquer governo Qualquer governador Que minimamente Se dedicou ao diálogo Aprovou o que quis aqui Agora o governo tem 10 meses Para mandar um projeto para cá Foram 10 meses Para mandar um projeto para cá E é justo que demore Porque nós não estamos falando De trocado não Nós estamos falando De alguns bilhões de reais Do nosso dinheiro Do meu dinheiro Do seu dinheiro Do dinheiro da sua mãe Que o senhor disse aí Que eu tanto respeito É dinheiro nosso Dinheiro do Nióbio Lá da Condemiga É dinheiro nosso Do Estado inteiro Aí o governo tem 10 meses Para mandar E ninguém reclama Ninguém fala Que o governo Está sendo leniente Ninguém fala Que o governo Está sendo irresponsável Eu não vi um deputado Aqui dessa casa Nem de base Nem de oposição Nem os independentes Como eu Vim aqui falar O governador é irresponsável Ele está demorando para cá Para mandar o projeto do Nióbio Nenhum de nós fez isso Aí quando essa casa aqui Demora 10 dias 15 dias Para analisar um projeto Quando o projeto Está submetido A uma Relatoria de mérito A uma comissão de mérito Que é a comissão de Minas e Energia Que é a fim do assunto Nós viramos a geni da história É uma coisa inacreditável O que está acontecendo aqui E isso está acontecendo Por um motivo só Porque um projeto Que é um projeto De Estado É um projeto De Estado Não é de governo Não é de Assembleia Não é de Tribunal de Contas Está querendo ter Tem gente querendo ter paternidade dele Tem gente querendo ser pai do projeto Tem gente querendo ser Heroico Funcionalismo público Isso não é correto Com os outros 76 Que estão aqui Isso não é correto Com o Estado de Minas Gerais Isso não é correto Com a biografia Com a história institucional Dessa casa Senhor deputado Agostinho Patrúcio Tem meu respeito Nós divergimos em algumas coisas Convergimos em outras Mas essa casa nunca funcionou Do jeito que está funcionando hoje Para quem está aqui No primeiro mandato Saibam Deputado não botava projeto Para votar aqui não Só votava projeto de governo É a primeira vez Que eu vejo projeto de deputado Sendo votado aqui Primeira vez Em dois mandatos Que eu tive de deputado Projeto de deputado Era na hora que dava Do jeito que dava Se dava E na maioria das vezes Não dava Agora vamos ter serenidade Para tratar as coisas Nós não podemos ser culpados Da inabilidade Do governo do Estado Um governo que se recusou A dialogar Um governo que tem deputado Aqui na base Que destrata os colegas O tempo todo Que desrespeita os colegas O tempo todo Se consideram Uma ilha de honestidade Num oceano de iniquidade Ninguém presta no mundo Só eles que prestam Ninguém sabe nada do mundo Só eles Na hora de soltar o ônibus É critério técnico Agora eu nunca vi Critério técnico Ter faixa de agradecimento Ou é técnico ou é político Se é técnico Não tem que ter faixa de agradecimento Se tem faixa de agradecimento É um ato político É fato Deputada Laura Se o critério é técnico Se o critério é técnico Ninguém precisa te agradecer Se te agradecer É porque foi um ato político Que é legítimo A senhora tem o direito disso O que não tem direito É de querer demonizar os colegas Como se todos aqui Fossem consequentes Irresponsáveis E só a senhora Fosse uma política decente E honesta Como se a A pai de Caeté Fosse menos digna De receber a emenda Do que a entidade Que a senhora manda A pai não é indigna não O critério que eu uso É técnico É político É humano É social Está aqui na veia De quem vai do lado do povo De quem vai do lado do povo Como eu acho legítimo Como eu acho legítimo Os critérios do seu partido Como eu acho legítimo Por exemplo As ideias do partido novo De dialogar com as pessoas Deputado Da elite Da alta casta de Belo Horizonte O que eu não acho legítimo É empresário Está sentado em reunião De secretariado Isso não é legítimo Isso não passa Em compliance nenhum Nenhum Eu queria entender Por que Que empresário Senta em reunião De secretariado Isso eu gostaria De compreender Ferindo todos os princípios Da independência Dos poderes Todos os princípios Então Nós temos que respeitar Os pares Eu não estou aqui Com voto De favor De governo Não foi governo Que me elegeu Eu já fui base Já fui oposição Agora Tem que parar De tripudiar Nessa casa Estão tripudiando Na assembleia Estão tripudiando Não somos nós Culpados de salário Atrasado não Não somos 77 deputados não O governo Teve 10 meses E nós respeitamos isso Não é possível Que essa casa Não pode ter uma semana Se passar na comissão De Minas e Energia Eu sou membro dela Eu quero ler Eu quero analisar Eu quero saber O que eu estou votando Eu não sou irresponsável Eu não sou inconsequente Por que que eu sou obrigado A votar do dia para a noite Se o governo Teve 10 meses Tem 6 bi em caixa Se quiser Não precisa desse projeto Não paga hoje Hoje É só o senhor governador Ligar para a secretaria Da fazenda E falar Paga Porque com 6 bi Que está em caixa Dá para pagar Ou não tem 6 bi em caixa Tem 6 bi em caixa Deputado Só pode dizer Tem Porque está no portal Da transparência Está aqui no meu telefone De celular De qualquer cidadão de Minas 6 bilhões em caixa Então vamos parar com isso Vamos respeitar esse parlamento Nós não somos a geni Da história não O pior É que nós somos A geni E o Zé Pelin Ao mesmo tempo Nós jogamos a pedra E tomamos em cima Te agradeço A generosidade A tolerância E me permitir Esse desabafo Deputado Muito obrigado Deputado João Vitor Xavier Interessante que Essa coisa A gente entende Não é João Você ficou muito Na beirada do campo E você Entende bem de cera Não é A gente era muito rápido No governo passado Nós tínhamos É O governo Ele Buscou aqui Nessa assembleia Exativa Mais de 14 bilhões Não é E tudo em regime De urgência É engraçado Agora nós estamos Na maior cera Mas antes As assembleias votavam Em regime de urgência Para dar dinheiro Para o governo passado Era uma festa Isso aqui E a oposição Massacrada Pelo governo Eu não estou aqui De maneira nenhuma Tratando De nenhum deputado De nenhuma deputada Eu estou tratando aqui De algo que é Principal para a gente Não dá para a gente Ficar fazendo cera Enquanto o servidor Está precisando E se for O deputado João Vítio Xavier O capitão Do servidor Eu vou ficar muito satisfeito Se for o deputado Betinho Vou ficar satisfeito demais Não é Se ele Conseguir Achar o caminho Aí Fernando Para nós Para a gente romper Lá na frente Eu estou triste Por meu ídolo Elita Arquini Estava com tudo pronto A bola picando Para ele fazer o gol Tiraram a bola O PT Que amava Regime de urgência Está sem pressa Agora gente O PT Está sem pressa Professor Irineu Eles amavam Regime de urgência É rápido É para ontem Imagina Depósito judicial Seis bilhões Em depósito judicial Nós votamos em regime De urgência Nessa casa A oposição Assim Amordaçada Os prazos Caíram todos Pela metade Eles meteram a mão Em seis bilhões Eu não entendi muito O João falando Sobre o Nióbio Porque Nós não estamos tratando A venda da Codemig Nós estamos tratando De antecipação De recebíveis É isso que nós estamos tratando Alto ar Não é Nós precisamos De recurso Para pagar os servidores Nós estamos precisando De recurso Para pagar o servidor público É isso que nós estamos precisando Urgente E o grande PT Meu querido Alencarzinho Agora Perdeu a pressa Aquela pressa De vender a Codemig Aquela pressa De meter a mão Nos depósitos Judiciais Roberto Andrade Tem que me explicar direito O que é isso É o dinheiro mesmo Da alimentação Do filho Da mulher Que o marido Abandonou Esse dinheiro mesmo De alimentação PT meteu a mão Nesse dinheiro Seis bilhões Em regime De urgência E agora Estamos nessa Paradeza Aqui E a gente A gente ainda é acusado De De querer Ter pressa Só tem dez dias É para ontem Gente Servidor Estou passando dificuldade Gente É para ontem Ontem Irmão Charles É para ontem Irmão Como é que a palavra Diz Se você tem Hoje Vai dizer Para o diarista Para o jornaleiro Que amanhã Você vai ver Se você tem Se você tem Já Se nós já temos Aqui o projeto O que vai passar Para outra comissão Que não está prevista Gente Não pode Gente Nós estamos falando De uma casa É claro Salvando aqui Os deputados Que entraram agora Os deputados Nós estamos falando De uma casa Que votou Engoliu O regime De urgência Que o Rodrigues Que é bom De número Vai dizer Quantas vezes Nós votamos Em regime De urgência No governo Do PT E agora O PT Ficou devagarzinho Quase parando O PT Vai passar Na Minas Energia Sem energia Só nas Minas Passa lá nas Minas Vai passar Em qual outra comissão Depois Aí vem segundo turno Vai apresentar Emenda de plenário E o servidor lá Querendo comprar leite E está lá Agora o governo Conseguiu passar Pagar os consignados 500 milhões Que o PT deixou aí E um monte De servidor Pendurado no Como é que chama Robertão Serasa SPC Chegou lá O servidor Não pagou Porque O PT Não pagou A conta Pegou o dinheiro Não pagou A conta E agora Perdeu a pressa O PT Ouço Como de prazer Deputado Sargento Rodrigues Deputado João Leite Eu queria Cumprimentar Vossa Excelência Vossa Excelência De forma Muito tranquila Muito serena Traz aqui Novamente Luz Né Como é Da própria Áurea De Vossa Excelência Trazer essa luz Aqui nesse debate Né Para que o debate Fique mais iluminado Imagine Vossa Excelência Que Eu fiquei muito indignado Quando eu tomei conhecimento Eu tomei conhecimento hoje O requerimento do deputado Ulisses Gomes Foi protocolado No dia 30 do 10 2019 Bom Se foi protocolado No dia 30 do 10 E hoje é dia 6 Então esperou O momento adequado O momento Em que um deputado Do PT Presidia a sessão Para fazer uma votação Simbólica Que nós Tínhamos acordado Não sei se o colega Deputado Duarte Bechi Ele que Iniciou aqui O A parte A Vossa Excelência Ele trouxe esse fato E aí Na hora que o deputado Do PT Senta na cadeira De presidente Rapidamente Eles aprovam O requerimento Olha É Eu Diferentemente Deputado João Leite Eu Movi a ação popular Para impedir A Que a Condemigo Fosse vendida E por que que eu Impetrei a ação popular Eu Individualmente Porque eu não queria Que caísse na mão De uma quadrilha Que estava instalada Lá no governo do PT Por isso Às vésperas De uma eleição Que estava querendo Torrar por 2 bilhões Para enfiar na campanha Olha E eu Dô nome Se quiser Eu falo aqui O nome da quadrilha Toda que estava lá Então O senhor Como cidadão Tem Para impetrar Uma ação popular Apenas o título De eleitor É a condição Que o senhor tem Para impetrar Uma ação popular Deputado Charles Santos O senhor tem título De eleitor Tá em dia Tá Então o senhor pode Entrar com a ação popular Entrei com a ação popular Deputado João Leite Para cobrar Do governo passado Os 3 bilhões Que eles desviaram Do IPSM 3 bilhões De reais Agora Hoje nós não temos Uma quadrilha Instalada no governo E eu não sou Deputado da base de governo Mas não temos Então eu não vou entrar Pelo contrário Renunciei Renunciei A ação popular E Mesmo quando eu fui Deputado da base De governo aqui Deputado Charles Santos Deputado João Leite Que eu sou de passar raiva Comigo Deputado Luiz Gilberto Vários deputados Deputados da base De governo aqui Ficavam com raiva de mim Porque os servidores públicos Eu não mudava minha posição Fui da base Do Itamar Franco Fui da base Do AES Fui da base Do Anastasia E não mudei minha posição A minha posição Pró servidor público Que é a mesma Nunca votei Contra servidor público Nunca obstruí Projeto de interesse Servidor público Mesmo sendo a base Quantas e quantas vezes Eu fui lá no palácio O então governador AES Estava de cara Tocida pra mim Com raiva Ah só tá obstruindo Ah só tô fazendo Tô Por quê? Por causa do servidor A mesma coisa Eu não mudei a postura Infelizmente Infelizmente Eu vi aqui Ah o governo Zema Tem 10 meses Olha Alguém parou A pensar Como é que ele encontrou Os governos Eu sei Eu sei Destruição total Total Agora Ninguém tá aqui Julgando A culpa Na Assembleia Nós estamos pedindo Para os deputados Apreciarem com urgência A matéria Apenas isso 24 projetos 24 projetos Precisamente Encarado de urgência 24 projetos Que o governo PT Aportou aqui 24 deputados Deolente Todos Encarados de urgência Até agora Não aportou nenhum Nenhum Aí por quê? Porque houve Um pedido Da mesa Da Assembleia Em conversa Com o governador Não manda Encarado de urgência Para que a gente Possa apreciar Com mais calma Foi feito? Foi Deputado Luiz Huberto Falou isso ontem Lá na comissão Deputado Luiz Huberto Eu contei ali Deputado Luiz Huberto Tem 35 assinaturas No requerimento Para pedir urgência No projeto 35 assinaturas Ah Sargento Rodrigues Não apresenta não Deixa O presidente Da Assembleia chegar Vamos conversar Com ele E conversar Com os demais Aí você apresenta Cheguei hoje O presidente cedo O presidente Rodrigues Por favor Segura o projeto O requerimento Não apresenta não Tem 35 assinaturas Presidente O requerimento Atribuindo urgência Ao projeto Só que aí É como se você Tomar uma facada Assim Quando eu Estamos aqui Chega alguém E fala Olha Já mandaram o projeto Enquanto nós Estavamos votando lá Deputado João Leite Lá na comissão Administração pública Votaram aqui o projeto Só que o requerimento Para passar o projeto Comissão de Minas e Energia Olha Se tem outra saída Apresente Não tem problema nenhum Eu estou disposto A fazer debate Venda de Copasa De Semig Da venda Da Codemig Do regime Recuperação fiscal Eu estou disposto A fazer qualquer debate Mas nessa matéria É bom Que os servidores Sabem Eu já estou encerrando Presidente Porque nós estamos Com o decurso De prazo Já são 17h59 E a nossa reunião E a nossa reunião Se encerra Exatamente Nesse horário De 17h59 Minutos Então pergunto Ao deputado João Leite Se ele quer Que mantivesse O meu tempo Para a próxima reunião E solicito ao deputado Sargento Rodrigues Também Continue As suas argumentações Na próxima reunião Para que nós possamos Encerrar a reunião E convocar As deputadas E os deputados Para a ordinária De amanhã Dia 17h Às 14h Com a ordem Dia 7h Às 14h Com a ordem Do dia a ser publicada E para especial Também de amanhã Às 20h Destinada A comemorar Os 100 anos De criação Da ordem Demolay Fica desconvocada A extraordinária Prevista para hoje Às 18h Levanta-se A reunião Você acompanhou A reunião ordinária Desta quarta-feira Direto do